Olá, bom dia, eu sou a Priscila Cunha, comigo está nosso comentarista de plenário Marco, Antônio Soalheira. A partir de agora a gente transmite para você a reunião extraordinária de plenário nesta manhã. Na pauta de hoje o destaque é o projeto 358 de 2023, o que traz a reforma administrativa proposta pelo governador. Vamos acompanhar. Da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura, em 18 de abril de 2023, presidência da deputada Leninha e do deputado Betão. Às 14 horas e 40 minutos, à venda do movimento mental, a presidência declara aberta a reunião. A deputada Macaé Varis, segundo secretário ad hoc, procede à leitura da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Eduardo Zeredo, primeiro secretário ad hoc, lê a correspondência constante da mensagem 18-23, encaminhando emendas ao projeto de lei 358 de 2023 do governador do Estado e de ofício. Isto posto, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente. Contra eleição encaminhada, os propósitos de emenda à Constituição, número 2 de 2023, os projetos de lei, números 334, 348, 441, 442, 445, 448 a 452, 454 a 456, 458 a 467 e 469 de 2023. Os requerimentos 331, 497, 829, 834, 895, 1037 a 1045, 1047 a 1051, 1053 a 1056, 1058 a 1067, 1069 a 1085, 1099 a 1013, 10107 a 1111, 1113 a 1124, 11128 a 1138, 1130 a 1133, 1135 a 1137, 1139 a 1145 e 1147 a 1156, barra de 2023. Deixando de ser recebido, nos termos do inciso 4º do artigo 173, combinado com o inciso 1º do artigo 284 do regimento interno, o requerimento número 1138 de 2023. São também encaminhados ao presidente comunicações das comissões de transporte, de educação, de assuntos municipais, de defesa consumidor, do trabalho, de agropecuária e de segurança pública. Proferem discursos os deputados Arlen Santiago, doutor Jean Freire, Cristiano Silveira, delegado Cristiano Xavier, Caporizo e Leleco Pimentel. Esgotado o prazo destinado a esta parte, passa-se a segunda parte da reunião e em sua primeira fase, no momento em que suscita a questão de ódio, o deputado Bruno Enger, ato contínuo, o presidente profere decisões, duas, reformando o despacho anterior e determinando a anexação do projeto de lei 2.4.193 ao projeto de lei 23.18.2020, por guardar em semelhança entre si, reformando o despacho anterior e determinando que o projeto de lei 250.23 seja distribuído também à Comissão de Saúde, em razão da natureza da matéria, sendo mantidos os demais atos processuais praticados até o momento. Informa ao plenário que foram aprovados, nos termos do parágrafo 1 do artigo 132 de regimento interno, os requerimentos 1037 a 1039, 1041 a 1043, 1045, 1048, 1049, 1050, 1124, 1153 a 1156, 1060, 1061, 1062 a 1065, 1069, 1070, 1072, 1075 a 1079, 1081 a 1083, 1103, 1102, 1103, 1103, 1117, 1119, 1121, 1123, 1136, 1137, 1147, 1148, 1154 e 1155, 1123. Da ciência das comunicações hoje apresentadas, defere cada um, por sua vez, os requerimentos 1130, 1331, 829, 834 e 895 de 2003. E profere decisões duas tendo em vista o desequivamento do projeto de lei nº 3.614, 1116, determinando sua anexação ao projeto de lei nº 3.668, 222, por guardar a semelhança entre si. Informando que, com retirada da tramitação do projeto de lei nº 2.1193, o projeto de lei nº 2.7193, que havia sido desequivado e anexado ao projeto de lei nº 2.1193, volta a tramitar do ponto em que se encontra, quando o desequivamento, ficando o projeto aguardando inclusão em ordem do dia, mantido os demais atos praticados até o momento. Suscita a questão de ordem da deputada Bela Gonçalves. Nesse passo, a presidência verifica de plano a inexistência de coro para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para as extraordinárias de amanhã, dia 19, às 9 horas e às 18 horas, nos termos editais de convocação. E para a ordinária, também de amanhã, às 14 horas, com a hora do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. É a ata, senhor presidente. Obrigado, deputado João Magalhães. Dizem discussão a ata, não havendo quem sobre ela se manifeste, doa por aprovada. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a segunda parte da reunião, com discussão e votação de matéria constante na pauta. Nos termos do edital de convocação, a presidência passa a primeira fase da segunda parte da reunião, com apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Requerimento, deputado Tito Torres. Deputado, subscreve, requer que V. Exª nos termos regimentais solicite o projeto 1992-2020 seja distribuída à Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Em votação, requerimento, os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram, está aprovado. Requerimento, deputado Antônio Carlos Arantes. Deputado que subscreve, requer a V. Exª nos termos do artigo 233 do Regimento Interno, retirada de tramitação do projeto de lei nº 2.578-2021 deste deputado, que se encontra pronto para a ordem do dia em plenário. Em votação, requerimento, os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Esgotada a matéria destinada à 1ª fase, a presidência passa a 2ª fase da 2ª parte da reunião com discussão e votação de matérias constantes na pauta. Essa presidência suspende por 2, 3 minutos esta reunião. Como vocês puderam falar, eles foram reabertos e a gente volta a acompanhar. O artigo 233 e o PLC 9 de 2023 sejam apreciados em primeiro lugar nesta ordem. Em votação, o requerimento, os deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado. Essa presidência pede atenção às deputadas e aos deputados. Queremos iniciar as votações de plenário. Discussão em segundo turno do projeto de lei número 397 de 2023 da Defensoria Pública que dispõe sobre a revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores da Defensoria Pública do Estado e dos subsídios e proventos dos membros da Defensoria do Estado referente ao período que menciona e dá outras providências. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto não há oradores... Para discutir, com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Com a sua retirada, não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. Atenção que iniciaremos o processo de votação. Em votação. Os deputados votam nesse momento o projeto 397 de 2023. É o projeto que trata da revisão anual dos vencimentos e proventos dos servidores da Defensoria Pública do Estado e também dos subsídios e proventos dos membros da Defensoria Pública do Estado referente aos períodos que menciona e dá outras providências. Projeto que chega aqui ao plenário na forma do aprovado em primeiro turno, ou seja, sem alterações na matéria já aprovada. Marco Antônio. Então, o projeto determina que o índice de revisão dos subsídios e proventos dos defensores públicos será de 6,14% referente ao período de dezembro de 2021 a dezembro de 2022. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Já para os servidores da Defensoria, o índice proposto é de 7,12% referente ao período de dezembro de 2021 a janeiro de 2023. Como a gente comentou, é um projeto que não houve grandes polêmicas, grandes alterações. Chega ao plenário da mesma forma que foi aprovado no primeiro turno, é o que a gente chama do vencido em primeiro turno. O painel eletrônico já mostra uma aprovação significativa. Até o momento, há apenas um voto contrário a do deputado Eduardo Azevedo, do PSC. A gente acompanha em instantes, então, o resultado final para a votação desta matéria. Votaram, sim, 47 senhoras e senhores deputados. Houve um voto, não, nenhum, em branco. Gostaria que computasse meu voto, já que o pai não... Por favor, registrar o voto do deputado Alencar da Silveira Júnior. Por favor, registrar o voto do deputado Arlen Santiago. Portanto, está aprovado o projeto. A presidência vai iniciar agora o projeto... Registrar meu voto, sim. Registrar o voto, sim, deputado Leleco Pimentel. Se a presidência peça atenção ao parlamento, à Assembleia, porque agora trataremos de um PLC necessitando de votação qualificada. Discussão em segundo turno, proédio de lei, número... Registrar o voto, por favor, presidente. Por favor, registrar o voto do deputado Grego, discussão em segundo turno, proédio de lei complementar, número 9, de 2023, do Procurador-Geral de Justiça, que altera dispositivos da lei complementar, número 34, de 12 de setembro de 1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público, do Estado e da outras providências. A Comissão de Administração Pública opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão, o projeto, para discutir com a palavra o deputado Sargento Rodrigues, com sua retirada, não há outros oradores inscritos, encerre-se a discussão. A presidência vai submeter a votação pelo processo nominal. As deputadas e deputados que desejarem aprovar a matéria, registrarão sim, e os que desejarem rejeitá-la, registrarão não. A matéria será aprovada se obtiver, no mínimo, 39 votos favoráveis. Atenção, que iniciaremos a votação. Em votação. A gente acompanha agora a votação em segundo turno do projeto de lei complementar, número 9, de 2023, é de autoria do Procurador-Geral de Justiça e traz alterações na organização do Ministério Público do Estado. Nós vimos antes uma observação do presidente da Assembleia com relação ao quórum deste projeto de lei. Isso porque se trata de um projeto de lei complementar e que, para ser aprovado aqui pelo Plenário da Assembleia, precisa de 39 votos favoráveis nos dois turnos. Isso corresponde à maioria absoluta da casa, é o que a gente chama de quórum qualificado. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Essa proposição, que altera a organização do Ministério Público de Minas Gerais, cria um quadro de reserva de cargos de promotor por intrância e extingue o auxílio ao aperfeiçoamento profissional, que na prática nunca havia sido efetivado pelo Ministério Público. O PLC ainda institucionaliza um programa de integridade do Ministério Público, iniciativa que, segundo o órgão, tem como objetivos promover mais eficiência administrativa e coibir fraudes e corrupção. O painel eletrônico mostra a maioria já de votos sim, até o momento nenhum. Contrário, a gente acompanha daqui a pouquinho o resultado oficial. Votaram sim, 56 senhoras e senhores deputados. Presidente, registro meu voto sim nos projetos anteriores. Registro o voto sim no projeto. Deputado Celinto Cintrocel, não houve voto não ou em branco. Portanto, está aprovado o projeto. Esta presidência, mais uma vez, suspende por três minutos esta sessão. Mais uma vez, o presidente da Assembleia suspende os trabalhos para entendimentos... ...do deputado Inácio Franco e outros, que da nova redação ao capítulo do artigo 13 da Constituição do Estado, insere sustentabilidade como dos princípios de administração pública. A Comissão Especial opinou pela aprovação da proposta na forma do substitutivo número 1 que apresentou, desarquivada, volta à proposta fase de discussão nos termos do artigo 180A, do regimento interno. Em discussão, há proposta. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão. No decorrer da discussão, foi apresentada a proposta, a emenda do deputado João Magalhães e outros, que recebeu o número 1. Vem à mesa acordo subscrito pela totalidade dos membros do Colégio de Líderes, em que deliberam seja emitido parecer em plenário sobre a emenda número 1. A presidência acolhe o acordo e determina o seu cumprimento. A presidência designa relator da matéria o deputado Gustavo Santana, indaga de vossa excelência se está em condições de emitir seu parecer ou se fará uso do prazo regimental. Senhor presidente, de autoria de um terço do membro da Assembleia Legislativa, tendo como primeiro signado, deputado Inácio Franca, a proposição empírica da nova relação do caputo 13 da Constituição do Estado. Conforme anteriormente analisada, a proposta confere a nova redação do caputo 13 da Constituição do Estado, a fim de inserir a sustentabilidade como um dos principais princípios da administração pública. Ao vigorar o texto condicional mineiro, o princípio da sustentabilidade terá a função de orientar a interpretação do ornamento jurídico estadual como objeto de garantir a coexistência da sociedade humana. Em segundo turno, foi aprovado o substitutivo número 1, que propôs alterações dos dispositivos que cuidam dos porcentuais da aprovação da execução das emendas individuais apresentadas ao projeto de lei orçamentário anual, de forma a manter o presídio como recentes alterações pela emenda de Constituição 126 de 2022. Com o objetivo de aprimorar a matéria, foi apresentada a emenda número 1, que, em síntese, entendemos que as alterações sugeridas pela emenda número 1 são importantes, merecem ser aprovadas, tendo em vista a sua importância para o planejamento das finanças públicas e estaduais. Ante o exposto, somos pela aprovação da emenda número 1, ao substitutivo número 1, a proposta da emenda à Constituição 6, barra 2019. A presidência vai submeter à matéria a votação pelo processo nominal. As deputadas e deputados que desejarem aprovar a matéria registrarão sim, e os que desejarem rejeitá-la registrarão não. A matéria será aprovada se obtiver, no mínimo, 48 votos favoráveis. Esta presidência pede atenção ao plenário por se tratar de PEC, projeto de emenda à Constituição, e precisaremos de fórum qualificado. Em votação, o substitutivo número 1, salvo emenda. Em votação. Os deputados votam neste momento, em segundo turno, já o substitutivo número 1, a proposta de emenda à Constituição 6, de 2019. Por enquanto é só o texto, a votação da emenda será posteriormente, em separado. Como nós dissemos anteriormente, essa proposta traz de uma alteração no artigo 13 da Constituição, é o artigo justamente que traz os princípios da administração pública. A nova redação proposta insere a sustentabilidade como um dos princípios da administração pública. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. O substitutivo número 1, que está em votação, também estabelece que o recesso parlamentar passa a corresponder ao período de férias dos deputados. E ainda que as emendas individuais dos parlamentares passam a ser de até 2% da receita líquida do exercício anterior. Esse texto vem tirar dúvidas de redação, tentar eliminar qualquer dúvida de interpretação que possa existir. E esse percentual de 2% é uma espécie de adequação ao que já é previsto em lei federal. A maioria do plenário já indica voto sim. Há apenas um voto contrário da deputada Bela Gonçalves e a gente acompanha agora o resultado. Votaram sim 63, senhores e senhores deputados. Um deputado votou em branco e não houve voto em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1, salvo emenda. Em votação, a emenda número 1, comparecer pela aprovação. Em votação. Agora os deputados votam uma emenda que foi apresentada a proposta de emenda à Constituição número 6 de 2019, que já foi aprovada, é a que insere a sustentabilidade como um dos princípios da administração pública. Isso deve ser interpretado, considerado na interpretação de normas de ordenamento jurídico mineiro. Os servidores públicos passam a ter a obrigação de tentar mitigar e compensar os impactos das atividades, qualquer atividade, para que elas não interfiram nem no equilíbrio climático, nem na fruição de diversidade de fauna e flora pelas próximas gerações. Passa a ser um dos princípios da administração pública, a sustentabilidade. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. A proposta de emenda já foi aprovada, o texto principal, com apenas um voto contrário, que foi o da deputada Bela Gonçalves. E neste momento os deputados votam a emenda número 1, que teve como relator designado aqui em plenário o deputado Gustavo Santana, que considerou que foi uma proposta relevante, o parecer, portanto, é pela aprovação. Os deputados votam, portanto, a emenda que foi apresentada aqui em plenário, que é uma emenda para um melhor planejamento das políticas públicas relativas à sustentabilidade. O painel eletrônico, novamente, mostra apenas um voto contrário, que é o da deputada Bela Gonçalves. No restante, voto sim. Votaram sim 58, senhoras e senhores deputados. Houve um voto não, nenhum em branco. Portanto, está aprovada a emenda número 1. Discussão em segundo turno da proposta de emenda à Constituição nº 71 de 2021 do Governador do Estado, que altera os artigos 139 e 140 da Constituição do Estado. Retira, Polícia Civil de Minas Gerais, competência para exercer atividade relacionada a trânsito. A Comissão Especial opina pela aprovação da proposta na forma do substitutivo nº 1, que apresenta ao vencido em primeiro turno, em discussão, a proposta para discutir. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. Presidente, pela hora, presidente. Eu gostaria só que o V. Exª pudesse suspender por um minuto, para que a gente possa ter entendimento com o V. Exª. Nossas presidências suspende por um minuto esta... Vem à mesa requerimento do deputado Ulisses Gomes, líder do Bloco Democracia e Luta, solicitando a votação destacada do artigo 9º da proposta. A presidência defere o requerimento de conformidade com o inciso 17 do artigo 232 do Regimento Interno. Com a palavra, deputado Sargento Rodrigues, para encaminhar. Deputado Sargento, eu abro mão do encaminhamento. A presidência vai submeter a votação, a matéria, a votação pelo processo... Presidente, presidente, eu peço dois minutos de suspensão, por gentileza. Dois minutos. Vamos suspender os trabalhos por sugestão, deputado Gustavo Valadares, por dois minutos. Esta presidência solicita o primeiro secretário, deputado Antônio Carlos Arantes, para que se faça a chamada das deputadas e dos deputados. A recomposição de coro que está em curso agora é uma medida importante, porque a votação de PEC, proposta de emenda à Constituição do Governador do Estado, requer para sua aprovação os votos de pelo menos 48 dos 77 deputados estaduais. Importante, então, que o plenário esteja com o coro bastante próximo de estar completo para que a votação ocorra. É, a recomposição de coro, uma espécie de chamada, nome a nome, dos 77 deputados, justamente para avaliar quantos estão presentes neste momento. Como o Marco Antônio explicou, isso porque é um projeto que demanda coro qualificado, é um coro diferente, especializado, devido à complexidade da matéria que está em votação. A gente acompanha, então, a recomposição de coro. A gente acompanha, então, a recomposição de coro. A gente acompanha, então, a recomposição de coro. Servinho Citrocel. Charme Santos. Chiara Biondini. Chiara Biondini. Já estava presente. Coronel Henrique. Coronel Sandro. Cristiano Silveira. Cristiano Silveira. Cristiano Silveira. Pois. Dorgal Andrada. Douglas Melo. Douglas Melo. Doutor Jean Freire. Doutor Paulo. Doutor Wilson Batista. Doutor Wilson Batista. Doutor Maurício. Eduardo Azevedo. Eduardo Azevedo. Gil Pereira. A doura. A doura espera. Grego da Fundação. Gustavo Santana. Gustavo Valadares Ione Pinheiro Ione Pinheiro João Magalhães Leandro Genaro Leandro Genaro Leleco Pimentel Leonidio Bolsas Lohana Lohana Lucas Lasmar Ludi Falcão Luizinho Macaé Evaristo Maria Clara Marra Maria Clara Marra Mário Henrique Caixa Mário Henrique não, né? Mário Henrique não está... Marli Ribeiro Marquinho Emos Mauro Tramonte Mauro Tramonte Nayara Rocha Neylando Pimenta Noraldino Júnior Oscar Teixeira Oscar Teixeira Professor Clayton Professor Wendel Mesquita Wendel Mesquita Rafael Martins Raul Belém Ricardo Campos Roberto Andrade Deputado Rodrigo Lopes Deputado Sargento Rodrigues Tiago Cota Tito Torres Deputado Luiz Gomes Vitório Júnior Deputado Vitório Júnior Deputado Zé Guilherme Isela Viola Por favor, proceder a segunda chamada Das deputadas e deputadas Bom, a gente acompanha a recomposição de coro A recomposição de coro é uma chamada Nome a nome dos 77 deputados mineiros Para verificar quantos estão presentes em plenário Isso porque neste momento os deputados votam A proposta de emenda à Constituição nº 71 de 2021 E como toda a PEC ela tem um quórum qualificado Isso significa que para ser aprovada em plenário Ela precisa de 48 votos favoráveis Isso equivale a 3 quintos dos membros da Assembleia Ou seja, demanda uma presença e uma votação maior dos deputados Por isso então há essa chamada Algumas vezes a gente acompanha uma diferença entre as imagens do plenário Dos deputados presentes e aquilo que indica no painel eletrônico Isso acontece porque ao mesmo tempo em que há reunião extraordinária Que é a votação em plenário Há também outras comissões, outros trabalhos parlamentares acontecendo ao mesmo tempo Por exemplo, neste momento estão abertas as comissões de redação De educação que faz uma audiência pública com convidados E também a reunião da comissão de saúde Então é preciso convocar esses deputados ao plenário É claro que em função da complexidade da matéria Toda a PEC ela altera uma Constituição Ela altera o terço de uma lei já aprovada Há esse quórum qualificado E também é uma estratégia regimental Há quórum para votação Por isso os trabalhos seguem aqui em plenário Vamos acompanhar Pelo processo Nominal Senhor presidente Com a palavra deputado Cássio É possível encaminhamento ainda? Para encaminhar Com a palavra deputado Cássio Soares Senhor presidente Nobres colegas Deputados, deputadas População mineira que nos acompanha nesse momento De votação de matérias importantes e relevantes Para Minas Gerais Especialmente nesse momento A gente votando uma proposta de emenda à Constituição Relevante Minas Gerais É o único Estado da Federação Que ainda tem O Departamento de Trânsito ligado à Polícia Civil A nossa honrosa instituição Polícia Civil Não é isso, delegado Cristiano? Dessa forma O Governo do Estado Encaminha a essa Casa Matéria Retirando As atribuições e competências da Polícia Civil De fazer a gestão De um órgão técnico burocrático Isso não significa Perda De qualidade Muito pelo contrário Nós teremos A Polícia Civil de Minas Gerais Imbuída Da sua competência constitucional De investigação De acompanhamento dos processos E de Polícia Judiciária De forma tão competente com que ela trata O tema Dessa feita O Governo do Estado de Minas Gerais Está assumindo Através da Secretaria de Planejamento As atribuições As atribuições Da gestão Do Detran Isso não significa também Nenhum tipo de prejuízo Aos servidores Do Detran Tudo está sendo pensado Tratado Trabalhado Para que quem ganha Com isso É a população mineira Ganhar com eficiência Com competência Com meios De poder atender Cada vez mais e melhor Toda a população mineira Esse Foi o caráter E a intenção De trazer essa PEC Até a Assembleia Legislativa Essa é a proposta De emenda constitucional Nós já votamos Em primeiro turno A maioria dos parlamentares Teve A responsabilidade De aprovar Essa matéria Em primeiro turno E agora Trazemos Para segundo turno Essa matéria E eu trago O encaminhamento Do bloco Minas em frente Favorável Peço aos colegas Deputados e deputadas Que votem sim Para que possamos Avançar Na evolução No progresso Na eficiência Na prestação De serviços Para toda a população mineira Senhor presidente É o que temos A encaminhar Neste momento E sem sombra De dúvida Agradeço Desde já Não só Os deputados e deputadas Membros do bloco Minas em frente Mas como também Dos parlamentares Do bloco Democracia em luta Dos demais Dos demais Dos demais blocos Que compõem E se enquadram Aqui No nosso arranjo Legislativo Muito obrigado Senhor presidente Obrigado deputado Líder Cássio Soares A presidência Vai submeter A matéria A votação Pelo processo Nominal As deputadas E os deputados Que desejarem Aprovar a matéria Registrarão sim E os que desejarem Rejeitá-la Registrarão não A matéria Será aprovada Se obtiver No mínimo 48 votos Favoráveis A presidência Vai iniciar A votação Do substitutivo Número 1 Salvo destaque Em votação Os deputados Votam Neste momento Em segundo turno A proposta De emenda A constituição 71 De 2021 É a que retira Da polícia Civil De Minas Gerais A competência Para exercer Atividade relacionada A trânsito A gente observou O presidente Da Assembleia Destacando o quórum Qualificado Para essa matéria São necessários 48 votos Favoráveis É o que equivale A 3 quintos Dos membros Da Assembleia Diferente das outras Matérias votadas Hoje A gente já vê No painel eletrônico Alguns indícios De votação contrária Tem votos não Para essa proposta A presidência Vai proceder A segunda Chamada de votação Em votação Estamos vendo Alguns votos Contrários Sendo registrados Sobretudo De parlamentares Da bancada De oposição Na Assembleia É uma matéria Que chegou Ao plenário A princípio Sem grandes polêmicas Mas que a gente Percebe então Que não agrada A todos os deputados Não houve um consenso Com relação A essa matéria Muito pode ser Justificado Pelas Emendas Pelos artigos Que foram destacados A gente vai entender Melhor O motivo Desse voto Não A partir da fala O deputado Ulisses Gomes Que pediu Uma votação Em separado Do artigo Nono A gente Acompanha o resultado Agora E na sequência A votação Deixa o artigo Destacado Votaram sim 53 senhoras Senhores deputados Votaram não 17 senhoras Senhores deputados Não houve voto Em branco Portanto Está aprovado O substitutivo Número 1 Salvo destaque Em votação O artigo Nono Do substitutivo Número 1 Destacado Para encaminhar Deputado Líder Ulisses Gomes Presidente Obrigado Queria encaminhar Favio Oravelmente A esse destaque A gente manter O texto do artigo Nono O artigo Nono Diz respeito A 1% Previsto Na constituição Para que o governo Do estado Possa fazer Discussão Com a população Nada mais justo Legítimo Que o governo Mantenha Esse artigo Conforme Sempre aconteceu Que a população Tenha a oportunidade De ser ouvida E que apenas 1% Do orçamento Do estado Seja discutido Com a sociedade Ouvindo Cada uma Das cidades E regiões E desta forma O orçamento Seja executado Atendendo As demandas Da nossa cidade Nós estamos aqui Votando projetos Importantes E eu não tenho dúvida De que esse destaque Garantirá A permanência Na constituição De um valor Que na totalidade Ele pode parecer Até pequeno 1% Do orçamento Mas naquela demanda Que é ouvida Que muitas Muitas das vezes É deixada de lado Pelo governo Ela tem uma mudança E um valor Significativo Na vida do cidadão Daquela cidade Ou daquela região Então o meu encaminhamento Presidente É para que a gente Mantenha Esta Este artigo Na constituição Garantindo Que 1% Do orçamento Do estado Seja destinado De forma Participativa Ouvindo a sociedade Encaminhamento Favorável A esse destaque Obrigado Deputado Ulisses Para encaminhar Com a palavra Líder de governo Deputado Gustavo Ladares Presidente Eu queria pedir As deputadas E aos deputados Para que acompanhem A liderança De governo Os líderes Dos blocos Governistas E votem Não Esta questão Destacada Agora pelo líder Da oposição Deputado Ulisses Gomes Ela não trará Absolutamente Nenhum prejuízo Ao dia Não, é ao contrário Então Deputado Ulisses Deputado Ulisses Vossa excelência Tem que encaminhar Não Deputado Ulisses É não Eu vou deixar Que vossa excelência O faça aí agora Eu disse que nós somos Perdão Presidente Nós somos favoráveis A manutenção Desse artigo Na Constituição Então é não Na verdade eu não encaminhei Nem sim nem não Você está Está bem Na verdade eu estou corrigindo Então O meu encaminhamento Presidente Eu quis explicar Que nós somos favoráveis A manutenção Da destinação De 1% Do orçamento Para emendas populares Portanto O encaminhamento É o voto não Para que a gente Mantenha Este artigo Da Constituição Muito bem Para nós o encaminhamento É voto sim Porque já existem Outras maneiras De se contemplar As reivindicações regionais Uma delas Através das emendas Dos parlamentares Outras inclusive Através da comissão De participação popular Sempre muito bem Presidida por deputados Inclusive do bloco De oposição Através do plano Plurianual de ação Governamental E de suas emendas Por esta razão Eu encaminho O voto sim Em votação O artigo 9º Do substitutivo Número 1 Destacado Em votação A gente acompanha Neste momento Uma votação Destacada Que é quando Os deputados Querem chamar atenção Para um artigo Específico Neste caso O artigo Número 9º Da proposta de emenda Constituição 71 De 2021 Esse artigo Revoga a necessidade Da audiência pública Da comissão De participação popular Para a definição Desse 1% Do orçamento Do estado A gente vê Que os trâmites Parlamentares Confundem até Os próprios deputados Algumas vezes A gente tem então A oposição Sendo encaminhada A votar Contra esse artigo É o voto não Que a gente vê no plenário E a base Vota sim Com a alegação De que há outros instrumentos Previstos Para essa participação popular Essa presidência Vai esclarecer Mais uma vez Ao plenário Quem quiser seguir O encaminhamento Do deputado Ulisses Gomes Líder do bloco Vota não Quem quiser seguir A orientação Do líder de governo Gustavo Aladares Vota sim Em votação A segunda chamada Em votação Uma das elegações Do governo Do governo Do estado Para fazer Essa revogação Da destinação De 1% Do orçamento Por meio De propostas Priorizadas Em audiências Públicas Regionais É de que isso Efetivamente Nunca foi executado Na prática Na administração Do estado Portanto Haveria outras formas De atendimento De demandas regionais Como as próprias Emendas individuais Dos parlamentares E as discussões Referentes ao plano Plurianual De ação Governamental Na comissão De participação Popular Que tradicionalmente Já há uma participação Grande da sociedade Nessas audiências Votaram sim 50 senhoras E senhores deputados Votaram não 20 senhores E senhores deputados Não houve voto Em branco Portanto Está aprovado O artigo Nono Discussão Em segundo turno Do projeto De lei Número 358 De 2023 Do governador Do estado Que estabelece A estrutura Orgânica Do poder executivo Do estado E da outras providências A comissão De administração Pública Opina pela aprovação Do projeto Na forma Do substitutivo Número 1 Que apresenta Ao vencido Em primeiro turno Em discussão O projeto Para discutir Com a palavra Deputado Sargento Rodrigues Com a retirada Deputado Sargento Rodrigues Não há outros Oradores inscritos Portanto Encerra-se A discussão No decorrer Da discussão Foram apresentadas Ao projeto 15 emendas Sendo uma Da deputada Delegada Cheiro Deputado Cristiano Xavier Que recebeu Número 1 E 14 Do governador Do estado Encaminhadas Por meio De mensagem Número 18 2023 Que receberam Os números 2 a 15 A presidência Nos termos Do inciso 1 Do artigo 228 Do regimento Interno Deixa de receber A emenda Número 1 Por se tratar De assunto Não versado Na proposição Principal A presidência Informa O plenário Que as emendas Números 2 A 15 Do governador Do estado Foram incorporadas Ao parecer Da comissão De administração Pública E serão E serão Arquivadas Nos termos Do artigo 4 Do artigo 180 Do inciso 4 Do artigo 180 Do regimento Interno Vem à mesa Requerimento Do deputado Cássio Soares Líder do bloco Minas em frente Solicitando Votação Destacada Do artigo 148 Do substitutivo Número 1 Vem à mesa Requerimento Do deputado Gustavo Santana Líder do bloco Avança Minas Solicitando A votação Destacada Do inciso 4 Do artigo 24 E do inciso 6 Do artigo 26 Do substitutivo Número 1 A presidência Defere os requerimentos De conformidade Com o inciso 7 Do artigo 232 17 Do artigo 232 Do regimento Interno Para encaminhar Com a palavra Deputado Sargento Rodrigues Senhor presidente Senhores deputados Senhoras deputadas Presidente Nós pedimos Para encaminhar A matéria Uma vez que A reforma Disprativa Ela passa De forma Muito rápida Aqui pelo plenário Desta casa E também Pelas comissões Algumas emendas Que nós fizemos Foram acatadas Durante a tramitação Corrigindo Corrigindo Falhas Erros Alguns assim Eu diria até Grotescos Como foi o caso Da questão Do acesso Irrestrito Ao banco de dados Por par Da polícia Civil Em sua atuação Em sua área De competência Também conseguimos Que os servidores Administrativos Da própria polícia Civil Mantivesse Todos os seus direitos As suas garantias Salário Remuneração Também Vantagens Durante o período Que eles Permanecerem Eu diria Agregados A CEPLAG Para continuar Exercer a função No DETRAN E na CIRETRAN Está lá no artigo 77 Conseguimos também Senhor presidente Que emplacaram Emenda Para que seja Encaminhado No prazo máximo De um ano Está aqui Nesse projeto O envio Do projeto De lei complementar Tratando Da lei orgânica Da polícia penal Então a partir Dessa votação E sanção O governo Tem um ano Polícia penal Precisa mais Do que nunca Ter O seu estatuto Próprio Tratando De sua carreira Também conseguimos Dentro de um acordo Com o relator Permitindo Que Através da emenda 11 Na data de ontem Autorizando O poder executivo A criar A superintendência De segurança Socioeducativa Mas eu chamo A atenção Dos meus colegas Deputados e deputadas Uma vez que Após a votação Do PLC 58 Nós teremos O projeto De resolução Da mesa Que é o 415 Que é o projeto De iniciativa Da mesa Porque é assim Que a construção Da república Determina Que o governador Pediu Para o reajuste Salarial Do governador Do vice-governador E do seu secretário Nenhum de nós Aqui Temos nada Contra O reajuste Todos nós Somos favoráveis Porque o último Reajuste Foi em 2007 Então os salários Do governador E do vice-governador Estão defasados Desde 2007 E o governo Pediu Que o salário Fosse reajustado Fazendo uma pesquisa Na comissão De fiscalização Financeira Orçamentária O período De inflação De 2007 A 2022 É da ordem De 147% Mas o que está Proposto No PL 415 É da ordem De 298% Ou seja Um reajuste De 151% E o encaminhamento Que eu faço Do projeto Na verdade Ontem Nós aprovamos Por acolhimento Do deputado João Magalhães É Apoiado Inclusive A emenda Foi apoiada Pela deputada Beatriz Serqueira Pelo deputado Professor Cleito Pelo deputado João Magalhães E por esse deputado Uma emenda Que foi apresentada Por esse deputado O deputado Coronel Sandro Deputado Delegada Cheira O deputado Caporezo E o deputado Cristiano Xavier Os cinco deputados Que compõem A bancada Da segurança Pública Nós apresentamos Uma emenda Autorizativa Vou repetir Aqui para os senhores Deputados Senhoras deputadas Autorizativa Nós estamos Delegando o governador Falei olha Fica autorizado O senhor fazer A recomposição Da perda Inflacionária Nós não estamos Pedindo aumento Para o governo É bom Deixar isso claro Ninguém está pedindo Aumento Para o governador Nós só estamos Falando Governador A assembleia Está autorizando O senhor A fazer a recomposição É isso que está Essa emenda Acatada pela Comissão na data de ontem Comissão de Administração Pública Virou O artigo 148 Artigo 148 Do substitutivo Número um Em segundo turno É o vencido Certificamos Que o líder Do bloco Do governo O deputado Cássio Soares Destacou A matéria E eu quero Fazer um apelo Aqui aos senhores Deputados De forma legítima Utilizando o regimento Interno O governo Não quer aprovar Mas eu faço Um apelo Aos senhores Deputados E senhoras deputadas Nós só colocamos Uma emenda Autorizando O poder executivo A fazer uma Recomposição Da perda Inflacionária Do período De 2015 A 2022 Deputada Maria Clara Marra Da nossa querida Patrocínio É uma emenda Autorizativa Então como é que Vossa Excelência Por exemplo E outros colegas Deputados Logo depois Dessa votação Votará o projeto Do governador Concedendo 298% E aí Os colegas Deputados E deputadas Deputado Malto Tramonte Não vai votar Uma emenda Autorizativa Então É um apelo Que eu estou Fazendo Vou repetir O que está Na pauta Agora de votação É o PL 358 Que trata Da reforma Administrativa Neste PL Nós colocamos Esses cinco Deputados Assinar a emenda Deputado Sargento Rodrigues Coronel Sando Delegada Cheira Cristiano Xavier Caporezo Aportamos a emenda Na comissão Administração Pública Ela foi acatada Ela virou O artigo 148 Assim como Nós apoiamos Também Inclusive A iniciativa De todo Bloco Da esquerda Que apresentou Uma emenda Emenda Número 56 Eu fiz questão De encaminhar Emenda Lá na comissão Administração Pública E defender Que é aquela Emenda Assinada Por todo Bloco Da oposição Onde a oposição Restituindo O bienio Triênio Os adicionais De forma Justa E coerente Nós encaminhamos E votamos Favorável Porque assistia Razão Aquela emenda Defendemos A emenda E agora Eu faço Um apelo Aos senhores Deputados E as senhoras Deputadas O que nós Queremos fazer Aqui É dar oportunidade Ao governador De fazer justiça Como é que fica A matéria Do jornal Amanhã Olha Deputados Da base De governo Votam Ou deputados E deputadas Da oposição Da base De governo Votam Ao meio De 298 Para o governador E derrota Uma emenda Autorizativa Para o governador Fazer a recomposição Então O nosso A primeira Parte do encaminhamento É esse É esse o apelo Que eu venho aqui Fazer os senhores Deputados E as senhoras Deputadas Para que a gente Aprove Para que a gente Vote sim Para manter o texto Nós queremos manter O texto Substitivo E a matéria Segue para o governador Se o governador Achar que vai vetar Deixa o governador Decidir Deixa ele Decidir Mas é um apelo A presença dos senhores E das senhoras Agradecer e dizer Que é muito importante A participação De vocês Nessas votações decisivas É muito importante A participação Dos sindicatos Das associações E de vocês Que vieram aqui Dizer aos deputados E deputadas Olha Diga sim Ajude a aprovar A emenda Autorizativa Que foi acolhida Na comissão De licitação Pública Muito obrigado Presidente Obrigado Deputado Sargento Rodrigues Para encaminhar A votação Deputada Beatriz Serqueira Exato Bom dia A todos Que estão aqui Nas galerias Servidores Majoritariamente Da Segurança Pública Bem-vindos Bem-vindas Presidente e colegas, nosso encaminhamento aqui pelo Bloco Democracia e Luta é na perspectiva de prestar contas do nosso trabalho. Desde que a reforma administrativa foi protocolada nessa casa, nós denunciamos que o seu texto era muito mais do que uma mera organização interna administrativa do Estado. Nós então tivemos a oportunidade de realizar seis audiências públicas, todas as audiências e todos os debates que foram feitos na Assembleia foram propostos por deputados e deputadas do Bloco Democracia e Luta na perspectiva de que a sociedade pudesse participar diretamente das discussões que lhe afetam. Então, questões que mudam a vida de muita gente aqui no Estado. Então, foram duas audiências na Comissão de Cultura, presidida pelo deputado professor Clayton, foram duas audiências na Comissão de Administração Pública, onde eu, deputado professor Clayton e deputada Bela representamos o Bloco Democracia e Luta e foram duas audiências na APU, duas audiências na Administração Pública, uma audiência na Comissão de Meio Ambiente proposta pela deputada Bela. Enfim, o debate que foi realizado sobre reforma administrativa foram debates propostos por nós. O objetivo, primeiro, era que a sociedade tivesse acesso ao conteúdo da reforma. E, segundo, os nossos mecanismos de obstrução para que, no caso da reforma administrativa, nós atuamos numa real diminuição de danos em relação ao que a proposta do governo apresentava. Então, prestar contas. Primeiro, quando nós conseguimos retirar da reforma as profundas alterações sobre a entrada de empresas no serviço público, especificamente, aí eu destacaria, na saúde e na educação, porque o texto que o governo encaminhou à casa possibilitava isso, que saúde e educação fossem entregues a empresas para gestão de escolas e gestão de hospitais. Mas essa ampliação das OS não atingiria só a educação e só a saúde. Com certeza, setores, outros setores do funcionalismo público seriam atingidos por essa ampliação absurda das OS no serviço público aqui em Minas Gerais. Então, nós retiramos essas alterações. Outra questão importante, proposta original do governo desmontava toda a política relacionada à área social. Desmontava a CEDESE, desde as questões relacionadas à segurança alimentar, à questão dos conselhos, às questões relacionadas à função da CEDESE. O nosso trabalho parlamentar do bloco, a obstrução, trabalho nas comissões, tudo isso possibilitou que nós conseguíssemos trazer de volta as funções de uma secretaria importantíssima de uma área social. Ainda no âmbito relacionado à redução de danos, ontem, na Comissão de Administração Pública, foi aprovada uma importante emenda do Bloco Democracia e Luta. Aquele tempo de serviço furtado de todos os servidores públicos pelo governo Bolsonaro, com a Lei Complementar 173, aquela situação absurda de que as pessoas tiveram todo o seu tempo de serviço congelado, como se não tivessem trabalhado durante a pandemia, ontem, por iniciativa do Bloco Democracia e Luta, nós conseguimos, e a votação da maioria dos membros, de todos os membros da Comissão de Administração Pública, nós conseguimos devolver aos servidores, fazer essa reparação em relação ao seu tempo de serviço e, portanto, do período da pandemia de 2020 a 2021, benefícios relacionados ao tempo de serviço retornarão aos servidores, depois da votação aqui em plenário. Essa foi uma redução de danos importante que o Bloco Democracia e Luta batalhou e conseguiu no âmbito dessas discussões. Também eu quero destacar uma redução de danos importante no que se refere à autonomia dos conselhos. O governo do Estado queria tirar a autonomia do Conselho Estadual de fiscalização dos recursos do Fundeb, da alimentação escolar, de educação. O trabalho nosso nas comissões retirou esse ataque aos conselhos e os conselhos permanecem com a autonomia. E uma conquista importante, a autonomia do Conselho Estadual de Saúde. Debate feito e um processo importante que nós conseguimos introduzir aí no texto final da reforma administrativa. Então, a questão dos conselhos é um outro aspecto também muito importante, porque é onde a sociedade participa diretamente no controle social, na definição de políticas, e essa situação nós enfrentamos e conseguimos manter a autonomia dos conselhos. As questões relacionadas à cultura, nos debates realizados na comissão, muito importante para que nós impedíssemos o fim da superintendência relacionada à biblioteca, ao arquivo público, aos museus. Isso mantém na estrutura do Estado. Então, é um aspecto extremamente importante. Um outro aspecto relevante. Nos conflitos, nós precisamos de diálogo. E ter mantido a mesa de diálogo como um instrumento de governança do Estado é uma conquista de toda a sociedade. A democracia precisa de participação e de mecanismos de diálogo, não de relações autoritárias e de violência. Então, ter mantido a mesa de diálogo como esse instrumento de governança do Estado também foi uma questão muito importante e muito relevante nos debates que nós organizamos em relação à reforma administrativa. Então, o nosso trabalho na redução de danos em relação à reforma, quero destacar problemas não resolvidos, e que precisa ser um ponto de alerta para todos nós. Nós acabamos de votar a PEC 71, Bloco Democracia e Luta votou contra, mas nessa votação a Assembleia está retirando o limite de gastos com publicidade que o governo tem. Ao mesmo tempo em que isso acontece, na reforma, o governo está criando a Secretaria de Comunicação e retirando a empresa mineira de comunicação da cultura, que é o seu lugar, e transferindo para a Secretaria de Comunicação, que tem o trabalho de cuidar da publicidade do governador. Isso é muito grave, isso é um ataque à comunicação pública no Estado, porque nós não queremos nem a Rádio Inconfidência e nem a TV Minas como canais oficiais de propaganda do governo do Estado. Não é essa a função de uma comunicação pública. Então, essa situação permanece na reforma e ela é grave. E também nós não conseguimos retirar todas as alterações em relação ao meio ambiente, que também são graves. Realizamos ontem na Comissão de Administração Pública e antes na Comissão de Meio Ambiente um debate importantíssimo sobre essas alterações que o governo está propondo. São alterações que dificultam e desregulamentam fiscalizações importantes, a começar pela fiscalização de barragens, motivo pelo qual, inclusive, nós mantemos o nosso posicionamento contrário e vai ser o nosso voto contra a reforma administrativa aqui, daqui a pouco, no momento da votação. Então, a gente presta contas aí do trabalho. Quero ainda lembrar da UENG e da Unimontes, que o governo estava reduzindo a UENG e a Unimontes a uma mera assessoria. E o trabalho que nós realizamos, enquanto bloco, possibilitou colocar nos textos da reforma a autonomia administrativa, pedagógica, financeira, organizativa das nossas universidades, o UENG e Unimontes. E agora, para o segundo turno, ainda conseguimos acolher uma demanda das universidades relacionadas à gestão democrática, possibilitando que servidores administrativos também possam participar da gestão, o que era proibido até o momento. Então, quero compartilhar com os colegas, mas essencialmente com a população que nos acompanha, um pouco do balanço do que foi o trabalho parlamentar do Bloco Democracia e Luta, nos vários assuntos que foram tratados em relação à reforma administrativa. Esse nosso compromisso com processos participativos, nós fomos os únicos, o Bloco foi o único que realizou debates sobre a PEC 71. A PEC 71 foi debatida por iniciativa nossa no Bloco Democracia e Luta. A audiência aconteceu na semana passada, em que a comissão debateu com a presença dos sindicatos e dos servidores da segurança os impactos em relação à PEC 71. Então, esse compromisso nosso, do diálogo, esse compromisso nosso de fazer um processo transparente, de discussão, da sociedade ser chamada ao legislativo para debater, apresentar seus posicionamentos e assim nós conseguirmos diminuir danos, foi um processo coletivo entre os deputados, entre os movimentos que participaram e a sociedade que diretamente atuou. São essas as considerações, presidente. Obrigada que o nosso encaminhamento será pelo voto não, assim como será o nosso voto, que daqui a pouco eu vou falar, também o voto não aos 300% de aumento do governador. A gente não está vinculando reforma ao aumento do governador, que a imoralidade desse aumento não nos faz querer discutir nada na reforma administrativa. Obrigada. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Para encaminhar a votação, com a palavra a deputada Bela Gonçalves. Bom dia a todas as pessoas, bom dia presidente, deputados, deputadas, servidores da Câmara e principalmente a população que está mobilizada hoje nesse dia de votações. Bom, pessoal, esse é um dia difícil, né? Se a gente olha para cada projeto, a gente às vezes se abstende de olhar para o todo. Hoje nós temos o aumento do salário do governador e dos secretários em 300% e o trator passando por cima de servidores públicos, em especial os da segurança pública. Hoje nós temos a extinção de 1% do orçamento para a participação popular e o aumento das emendas impositivas para parlamentares, que eu também discordo. E hoje nós temos aqui a votação dessa reforma administrativa, que me ensinou muito. Foi talvez o primeiro projeto estruturante que eu tive a oportunidade de acompanhar enquanto deputada aqui da casa. Sou uma deputada de primeiro mandato, então fui tentando fazer as obstruções e as lutas enquanto aprendia também. Queria agradecer a todos os meus colegas que me ajudaram nesse processo e reconhecer que do saldo a gente tirou o possível, mas o possível ainda é muito pouco. A reforma administrativa que o Zema está propondo, ela propõe, por um lado, o desmonte da política em algumas áreas, como do sistema do meio ambiente, da política de terras e habitacional e, por outro lado, o aparelhamento de áreas, com o aparelhamento, por exemplo, da TV e da rádio públicas. A TV e a rádio passam aí para a Secretaria de Comunicação. Muita resistência foi feita por parte de servidores da educação, da segurança pública, da cultura, da comunicação, do meio ambiente, a reforma administrativa. E algumas coisas conseguiram, de fato, avançar e eu queria aqui dialogar com esses avanços, alguns dos quais já foram ditos aí pela minha companheira Beatriz Serqueira. A primeira delas, a reforma trazia um tema que não é de reforma, trazia uma abertura geral e quase restrita para as organizações da sociedade civil, as OSs atuarem no serviço de saúde e educação. A gente sabe o impacto negativo hoje que as OSs têm no sistema socioeducativo. Ontem mesmo escutamos na Comissão de Direitos Humanos os absurdos em relação a essa administração hongueira, muitas vezes mal intencionada, que lucra com a detenção dos nossos jovens. Não queremos as OSs na educação, não queremos as OSs na saúde e conseguimos retirar essa parte do texto. Esse foi um trabalho importante do bloco Democracia e Luta. Nas áreas sociais, conseguimos manter no texto a definição anterior do governo em relação ao direito de cidadania LGBT, em relação às estruturas de segurança alimentar e construir também como competência da CEDESI o pensamento e a estruturação da política de habitação e de mediação de conflitos. Salvamos a mesa de diálogo, que é um mecanismo importantíssimo para evitar verdadeiros massacres no campo e na cidade, porque conflito de terras no nosso país já gerou massacres e muito derramamento de sangue, como a gente viu no caso do massacre de Eldorado dos Carajás, motivo pelo qual, no último dia 17, a gente lembrou da luta internacional pela terra. Para avançar em reforma urbana e reforma agrária, é preciso ter disponibilidade de terras, o fortalecimento de órgãos como a Secretaria Agrária e também a COAB, mas é preciso, sobretudo, diálogo e negociação com os territórios que já existem, territórios indígenas, quilombolas, territórios de ocupações urbanas e assentamentos rurais, acampamentos rurais. Segurar a mesa de diálogo, manter o compromisso de manutenção da mesa de diálogo, que é uma conquista dos movimentos sociais, foi fundamental também nesses dias de luta sobre a reforma administrativa. Bom, agora falando um pouquinho sobre a questão do meio ambiente. Infelizmente, nós não conseguimos reverter o desmonte da área ambiental. Nós tivemos, sim, algumas emendas aprovadas, que são emendas de redução de danos, mas o sistema do meio ambiente, ele está, de fato, se desmontando, Betão. O que a gente está vendo acontecendo? Uma secretaria hoje que está acercada de escândalos e de crimes socioambientais dos maiores do mundo, como foi o caso de Brumadinho e de Mariana, passa a remeter a fiscalização dos empreendimentos licenciados e o licenciamento ambiental para um outro órgão lá, distante da secretária e distante do governador. Um outro órgão que vai estar muito influenciado pelo poder econômico da FIENG, aliás, a FIENG fez um estudo, isso nem é moral, nem deveria ser legal, fez um estudo sugerindo a revisão da legislação ambiental. E eu estou segura que a reforma administrativa tem a ver também com esse interesse da FIENG. Joga, então, para um órgão autônomo que tem a sua autonomia, que é a FIENG, o licenciamento ambiental. Perguntei ontem para o presidente da FIENG, quando romper uma barragem de rejeitos, a quem nós vamos cobrar? E está muito evidente de que essa mudança aqui vai blindar o governador e vai blindar a secretária, porque passa para esse órgão autônomo, blindado, toda a pressão política em torno do licenciamento de áreas ambientais. Toda a pressão política em relação a escândalos de corrupção, como a gente tem assistido no caso da Serra do Curral, que está sendo investigado pela Polícia Federal, mas que ainda tem licença precária do governo do Estado em forma de TAC para operar aqui na nossa serra. Isso é absurdo, é absurdo. O desmonte do sistema ambiental precisa ser denunciado no dia de hoje, porque nos próximos quatro anos nós vamos assistir outros escândalos envolvendo corrupção, envolvendo os crimes, envolvendo desastres socioambientais e é importante a gente cobrar sobre o desmonte do sistema do meio ambiente. Conseguimos reverter algumas coisas terríveis da lei. A política de cuidado com o solo, que estava sendo passada para a Secretaria de Agropecuária, a gente conseguiu manter no meio ambiente, óbvio. Quem é responsável por qualidade do solo é a Secretaria de Meio Ambiente e é ela quem deve fiscalizar isso. Conseguimos também dar mais transparência para os chamados projetos prioritários. Na verdade, na nossa opinião, mineração não poderia ser considerada projeto prioritário para passar a toque de caixa. Mas como não conseguimos reverter isso, porque está em outra lei, não na lei da reforma administrativa, nós pelo menos colocamos a obrigação de que os projetos prioritários sejam notificados para a Assembleia Legislativa, para a Comissão de Meio Ambiente. Conseguimos também modificar a atribuição da chamada Diretoria de Mineração que estava sendo criada na FEAM. Conseguimos fazer com que ela seja uma diretoria de proteção e defesa ambiental e de enfrentamento aos impactos da mineração e das atividades industriais. Ou seja, nem se o governo quiser, ela vai conseguir ter a sua funcionalidade distorcida, porque no próprio nome dela está o enfrentamento aos impactos da mineração. Foram algumas das medidas que a gente... Ah, além disso, nós conseguimos pacificar. Florestas não vão para a Secretaria de Agricultura e Pecuária. Florestas continuam no IEF, são atribuições da Secretaria de Meio Ambiente. Não é o bastante, não é o suficiente, continuaremos votando não a essa reforma administrativa, mas considero que a luta valeu a pena para reduzir danos. É uma luta difícil, em que a gente muitas vezes se frustra porque gostaria de ter avançado mais nessa redução de danos. Mas eu penso que com o trabalho de obstrução, de negociação do líder Ulisses Gomes, dos deputados que participaram dessa negociação, a gente conseguiu avançar em alguns temas importantes para o Estado de Minas Gerais e evitar que áreas importantes fossem descobertas. É isso, obrigada. Obrigado, deputada Bela Gonçalves, com a palavra para encaminhar a votação. Querida amiga deputada Ana Paula Siqueira. Bom dia, colegas deputados, colegas deputados, toda a população que nos acompanha, todos os servidores aqui da casa e todos os servidores que estão conosco aqui na galeria, sejam muito bem-vindos para a aprovação desse projeto tão trabalhado, como aqui já foi dito pelas minhas colegas deputadas. Foi um trabalho intenso, um trabalho que buscou diminuir os danos nessa proposta que eu tenho chamado de deforma do Estado, mas que garantiu minimamente alguns atendimentos que tão bravamente vocês nos apresentaram para que a gente pudesse diminuir os problemas apresentados. Eu queria aqui, presidente, destacar que, além dos aspectos colocados aqui pelas colegas deputadas, eu destaco mais um importante ponto de avanço na proposta aqui apresentada, que é a criação da Subsecretaria de Políticas para as Mulheres. Essa proposta não veio do governo do Estado, foi apresentado aqui por nós, na casa. Eu mesma apresentei alguns requerimentos, algumas emendas, no sentido de criar essa estrutura para que, de fato, possamos pensar a política para as mulheres no Estado de Minas Gerais, considerando a dura realidade de ser o Estado de Minas o Estado que mais mata mulheres no Brasil pelo feminicídio. Ser o Estado de Minas Gerais que registra diariamente uma enormidade de casos de violência doméstica contra meninas e mulheres no nosso Estado. Ser o nosso Estado que passou mais de três anos sem ter o funcionamento do Conselho Estadual de Políticas para as Mulheres por uma questão de falta de prioridade da Sedese. Então, este é um avanço, um dos poucos avanços que a gente reconhece nessa reforma e que é importante destacar, porque o Estado de Minas é também o único Estado do Sudeste que não tem a Secretaria das Mulheres. Portanto, essa política não vai ser pensada, não haveria investimento nessa Secretaria, se não fosse trabalhado aqui por nós, deputados e deputadas, especialmente as deputadas do Bloco Democracia e Luta. Considero esse um importante avanço, embora a reforma ainda tem muitos problemas. A questão ambiental precisa ser observada. Muito provavelmente a reforma não será aprovada, mas os pontos de atenção na política ambiental no Estado de Minas Gerais ainda são grandes e a reforma deixa lacunas para facilitar o trabalho daqueles que não têm compromisso com a perspectiva da vida futura da nossa população, não têm compromisso com a proteção das águas, dos nossos mananciais e especialmente dos nossos territórios protegidos, como a Serra do Curral. É importante destacar que o que os senhores deputados e as senhoras deputadas que votarem sim na reforma vão estar concordando com o desmonte da política ambiental, gerando aí mais problemas e possivelmente novos desastres, novos crimes, como Brumadinho e Mariana. Eu queria destacar também o avanço que se teve na perspectiva da política sobre drogas. avanço pequeno, porque foi retirado da CEDESI, da Secretaria de Desenvolvimento Social, essa política tão importante para atender as pessoas que sofrem com a dependência química. Ela está sendo remanejada para a Secretaria de Segurança, mas lá na Secretaria nós conseguimos aprovar a Subsecretaria de Prevenção, na expectativa, na expectativa de que o governo não mata a política sobre drogas, que ela não deixe as pessoas na mão, que ela possa olhar especialmente pelas pessoas que mais precisam de assistência num momento tão difícil da vida. Eu queria, presidente, aproveitar também esse momento aqui, dizer que embora registramos esses avanços e a política de mulheres ganha, mulheres mineiras, este é um avanço na política. Não conseguimos criar a Secretaria, criamos as subsecretarias. O nosso próximo passo vai ser consolidar a Secretaria aqui no nosso Estado. E eu tenho certeza que vamos trabalhar o enfrentamento às violências, mas também oportunidades para as mulheres, geração de emprego e renda, educação, enfim, desenvolvimento econômico passando na perspectiva das mulheres, sem esquecer de considerar a importante política, que é a política de saúde, tão bem discutida no Sempre Vivas desse ano. Mas eu queria aproveitar nosso momento aqui, presidente, e destacar que hoje, dia 19 de abril, é um dia muito importante no Brasil. É o dia de celebração dos povos indígenas. Como coordenadora da frente parlamentar das comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, eu queria destacar essa data, que não sei se é de conhecimento da nossa população, até o ano passado, a data de 19 de abril era chamada como o Dia do Índio. E a partir de um projeto de lei apresentada pela primeira mulher indígena parlamentar na Câmara Federal do Brasil, Joênia Wapixama, minha colega de partido da Rede Sustentabilidade, que fez a alteração desse dia considerando o Dia dos Povos Indígenas. É um dia importante para celebrarmos a diversidade e a cultura desses povos tão importantes na história do nosso Brasil. Vamos, nesse dia também, concentrar os nossos esforços para combater os preconceitos e ampliar o conhecimento sobre a cultura e sobre a importância, inclusive, da proteção ambiental da população indígena. Queria destacar que a população indígena sofreu, no último governo federal, um verdadeiro massacre. Os Yanomamis, como é revelado nos últimos meses, ou nos primeiros meses desse ano, padeceram de atendimento, de assistência e de suporte, por escolha de um governo genocida que escolhe comunidades frágeis para matar. E aí eu peço a todos os nossos colegas aqui na Casa, presidente, e peço que possamos fazer aqui, nesse dia, que deveria ser um dia de a gente celebrar uma cultura tradicional, mas eu peço que façamos aqui um minuto de silêncio em respeito à comunidade indígena, em respeito aos Yanomamis, que dentre tantas mortes ocorridas no período de 19 a 22 no Brasil, nós vamos registrar aqui a morte de 570 crianças da população Yanomami, 570 crianças que deveriam ter tido as suas histórias preservadas para, daqui a alguns anos, elas mesmas pudessem contar para a gente a importância dos povos indígenas no Brasil. Então, hoje, dia 19 de abril, dia dos povos indígenas, fica aqui o nosso reconhecimento à nossa população e o meu pedido de um minuto de silêncio em homenagem àqueles que perderam a vida por omissão do governo. É regimental, um minuto de silêncio. Obrigado. 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 Agradeço a todos e encaminho o voto não à reforma do Estado. Obrigado, deputada Ana Paula Siqueira. Esta presidência solicita a presença das deputadas e deputados que nós vamos iniciar o processo de votação. A presidência vai colocar em votação o substitutivo número 1, salvo destaques, em votação. Agora sim, agora os deputados votam em segundo turno, no substitutivo número 1 ao projeto de lei 358 de 2023. É o projeto que traz a reforma administrativa proposta pelo governador Romeu Zema. Durante a tramitação foram apresentadas 15 emendas, 14 do governador e uma de dois deputados ainda em segundo turno. E foram pedidos três destaques ao artigo 148, também ao artigo 24 e 26, que a gente vai acompanhar logo mais. Então agora os deputados votam apenas o substitutivo número 1 ao projeto da reforma administrativa. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Esse substitutivo número 1 ao vencido em plenário em primeiro turno do projeto da reforma administrativa incorporou as 14 emendas que foram apresentadas pelo governador Romeu Zema na tramitação de segundo turno. Também incorporou uma emenda apresentada por dois deputados e agora chega ao plenário depois de uma tentativa de obstrução da oposição. Chega finalmente, depois de muitos debates, seis audiências públicas da oposição. Chega para a votação final. A gente já acompanha o resultado no painel. Há alguns votos não, mas tudo indica a maioria sim. Votaram sim, 50 senhoras e senhores deputados. Votaram não, 17 senhoras e senhores deputados. Não houve voto em branco. Portanto, está aprovado o substitutivo número 1, salvo destaques. Em votação, o artigo 148... Presidente, por gentileza, eu considero meu voto sim. Por favor, registrar o voto sim do deputado Bosco e do deputado Grego. Por favor. Em votação, o artigo 148 do substitutivo número 1, destacado. Para encaminhar com a palavra, deputado Sargento Rodrigues. É um... Seu presidente, queria registrar o voto sim aí. Por favor, registrar o voto sim, deputado delegado Cristiano Xavier. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e deputadas. Mais uma vez, agradecer aqui a todos os servidores e servidoras da segurança pública que hoje estão aqui lotando as galerias do plenário da Assembleia. E eu queria fazer um apelo, mais uma vez, aos colegas deputados e deputadas. O que nós vamos votar agora, e que eu estou pedindo o voto sim, é o destaque que o governo fez aqui, através de sua liderança, ao artigo 148. E o que é o artigo 148? Ele autoriza o Poder Executivo a fazer a recomposição da perda inflacionária. Em síntese, é isso. É apenas um artigo, um dispositivo, autorizando o Poder Executivo. Lembrando aos senhores deputados e as senhoras deputadas, que logo após a votação do 358, entrará em votação, e que foi assim, velocidade supersônica, o projeto de resolução da mesa 415, que eleva os salários do governador, do vice-governador e de seus secretários, em 298%. Então, o que eu peço aos colegas deputados? Eu fiz um levantamento aqui de 44 deputados que votaram a favor do PL 415, do projeto de resolução da mesa. Então, faço um apelo aos colegas deputados. Adriana Alvarenga, Ale Portela, Antônio Carlos Arantes, Arles Santiago, Arnaldo Silva, Betinho Pinto Coelho, Bosco, Carlos Henrique, Carlos Cássio Soares, Charles Santos, Coronel Henrique, Coronel Sandro, Delegado Cristiano Xavier, Dorgal Andrada, Douglas Melo, Dr. Wilson Batista, Dr. Maurício, Duarte Bechi, Enes Cândido, Fábio Avelar, Gil Pereira, Grego da Fundação, Gustavo Santana, Gustavo Valadares, Ione Pinheiro, João Vitor Xavier, Leandro Genaro, Lud Falcão, Maria Clara Marra, Mar Henrique Caixa, Marli Ribeiro, Nayara Rocha, Neilando Pimenta, Noraldino Júnior, Oscar Teixeira, Rafael Martins, Roberto Andrade, Rodrigo Lopes, Tiago Cota, Tito Torres, Vitório Júnior, Zé Guilherme e Zé Laviola. Olha, os colegas deputados e deputadas, são 44, votaram sim pelo reajuste do salário do governador, do vice-governador e do secretário de Estado. Eu já disse aqui que o salário do governador não pode ser o salário de 10.500, que era lá em 2007. Mas nós temos aqui apresentado uma proposta em que o salário está sendo reajustado em 298%. Ao passe, minha querida deputada Ione Pinheiro, que o que nós estamos propondo aqui é uma emenda autorizativa. É uma emenda autorizativa. Então, eu estou fazendo um apelo para, ao votar aqui o destaque do artigo 148, que os senhores deputados e as senhoras deputadas, que tiveram coragem de aprovar o projeto do governador em primeiro turno e disse sim, que também tenha coragem de dizer sim à emenda autorizativa, que é o artigo 148. Então, eu estou fazendo um apelo aos senhores e as senhoras para o voto sim ao destaque 148. É um apelo que eu faço com enorme respeito, porque depois, logo em seguida, será votado o projeto de resolução 415. E eu tenho certeza que os senhores deputados e as senhoras deputadas sabem muito bem a diferença do que é uma emenda autorizativa. Os senhores e senhoras estão acostumados a votar esse tipo de matéria. Então, faça um apelo, faça um apelo a cada deputada e cada deputada. Autorize o governo, diga sim ao nosso destaque. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra para encaminhar a votação, deputado Coronel Sandro. Primeiro, eu gostaria de realçar a satisfação de estar mais uma vez nessa tribuna. Aliás, eu sempre fico muito satisfeito quando venho aqui. Aqui nessa casa nós votamos toda a natureza de matérias, que o objetivo final, naturalmente, é a felicidade do povo de Minas Gerais. E eu tenho um compromisso nessa casa de votar todas as matérias que aqui derem entrada que dizem respeito a reajuste, recomposição, aumento de salário de servidores públicos. Sempre votei e sempre votarei. Hoje, especialmente, nós estamos aqui para tratar do artigo 148, que vai ser votado agora em destaque, que prevê a recomposição salarial de 35,44% da remuneração dos profissionais da segurança pública de Minas Gerais. Essa casa com 77 deputados, e aqui há divergência de ideias, e muitas, aliás, o que é muito saudável para um país democrático como o Brasil. E, em muitas pautas, nós nos posicionamos em lados contrários. Faz parte do parlamento, faz parte de um país livre. Mas há também algumas pautas que nos unem. E uma das pautas que unem praticamente todos os deputados aqui dessa casa, independente que sejam de esquerda ou de direita, é a melhoria das condições de vida dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais, dentre os quais inserem-se os profissionais da segurança pública, aqueles que cuidam da nossa proteção, cuidam da defesa da nossa vida, da defesa do nosso patrimônio, e estão trabalhando de dia e de noite para que nós não sejamos importunados pelos criminosos, que, infelizmente, existem em toda a sociedade, e no Brasil e em Minas Gerais não é diferente. Então, eu venho aqui por dever de justiça, encaminhar o voto, sim, porque é importante manter esse destaque na reforma administrativa do governo, que eu votei favoravelmente em todos os seus aspectos, por entender que o governo, ele tem o direito de propor a forma como lhe seja mais adequada e eficiente para honrar o mandato que lhe foi dado por aqueles que o elegeram. E, assim, ele deve, com o olho no passado, corrigir as eventuais falhas, os eventuais erros que outros governos tenham cometido, e, de olho no futuro, trazer inovações, avanços que possam resolver as questões que nos afligem em todos os aspectos, tanto jurídicos, econômicos, de infraestrutura, de segurança, de educação, porque, em sociedades civilizadas, a gente elege o governante. E, quando a maioria elege o governante, esse governante tem que ter a tranquilidade para governar. E o governo Romeu Zema, desde o mandato anterior, não tem decepcionado o povo de Minas Gerais. Tanto é que isso lhe valeu uma reeleição no primeiro turno. Só que hoje aqui, e nesse encaminhamento, eu não estou aqui para divergir de ninguém nessa casa. Eu estou aqui para somar e para pedir àqueles deputados que, eventualmente, votem em sentido contrário, quando aqui nós temos embates ideológicos, o que é legítimo, a gente respeita mais combate. Agora é a hora de mostrarmos que nós estamos unidos pela segurança pública de Minas Gerais, unidos para dar a esses profissionais que juram dar a sua vida para nos defender, dá a eles dignidade. E dignidade é ter bons salários. E é isso que nós estamos cobrando aqui agora. Então, eu peço que encaminhem, encaminhem o voto sim para que nós possamos honrar essa valorosa segurança pública de Minas Gerais, que inclui policiais civis, policiais militares, bombeiros militares, policiais penais, agentes sócio-educativos e todos os seus corpos administrativos que muito honrosa e valorosamente ombreiam conosco no dia a dia de proteger Minas Gerais. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Coronel Sandro. Para encaminhar com a palavra, deputado Caporezo. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas deputados. Bom dia aos servidores da segurança pública que estão aqui honrando com a classe, marcando presença para poder realmente defender os nossos direitos. Eu acho interessante porque estivemos reunidos duas vezes, Coronel Sandro, Sargento Rodrigues, Delegado Acheila, Delegado Cristiano e eu, com o vice-governador do Estado, falando a respeito da recomposição das perdas inflacionárias da segurança pública. E até fizemos uma proposta que seja reconhecido esse direito de maneira parcelada nos próximos três anos. O ideal seria de uma vez. Mas se não for possível, a gente se colocou ali também a essa disposição. Qual que foi a resposta que o vice-governador nos deu? Olha, nós não podemos comprometer o orçamento nos próximos quatro anos. Mas acabaram de fazer isso para o aumento do governador, que não é recomposição de perda. recomposição de perda do governador seria na ordem de 147%. Ele está recompondo 147% e dando um aumento real de 150%. Qual que é a dificuldade de reconhecer o direito da segurança pública? Porque, sim, a recomposição das perdas inflacionárias é um direito. Agora eu conclamo os pares aqui dessa casa. Nós votamos, na verdade eu não votei, mas a maioria aqui votou pela recomposição das perdas inflacionárias do judiciário. Votaram pela recomposição das perdas inflacionárias da defensoria pública. Estão votando agora o aumento do governador. Então, o mínimo que nós podemos fazer por uma questão de coerência é votar a recomposição das perdas inflacionárias da segurança pública. Obrigada. Uma sociedade que não valoriza o sacrifício daqueles que mais trabalham pela manutenção da nossa liberdade é indigna de prosperar. Apenas o servidor da segurança pública é juramentado de proteger a sociedade, se necessário for, com sacrifício da própria vida. devemos valorizar os nossos heróis. Força e honra. A direita vive. Obrigado, deputado Caporezo. Com a palavra para encaminhar neste momento o deputado amigo Mauro Tramonte. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, a deputada Ana Paula fez um pedido até justo aqui quando ela pediu um minuto de silêncio pela morte dos indígenas. Eu gostaria, senhor presidente, pedir um minuto de silêncio também todos aqueles funcionários da segurança pública que acabaram tirando sua própria vida. Muitas vezes no desespero, muitas vezes um caminho sem volta, muitas vezes não vendo luz no final do túnel. Nada mais justo que também seja feito agora, neste momento. Um minuto de silêncio para aqueles policiais que infelizmente tiraram suas vidas e aqueles que perderam suas vidas também em batalha pelas ruas neste Brasil e neste Estado. É isso. Obrigado, senhor presidente. É regimental. Pedir tendendo o deputado Maltramante, um minuto de silêncio. e aí o Obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, deputado Mauro Tramonte. Para encaminhar com a palavra, deputado Gustavo Valadares. Senhoras deputadas, senhores deputados, serei breve, presidente, eu peço a Vossa Excelência que me ajude aqui, um minutinho. Essa presidência solicita as galerias para que permitam o deputado Gustavo a falar sob pena de retomarmos o tempo do deputado por sua manifestação. Obrigado aos servidores da área de segurança pública, aos deputados da área da segurança pública, demais deputados, as deputadas. Já de algum tempo, os deputados da segurança pública têm conversado com o governo com relação à recomposição salarial. Já foram feitas duas reuniões com o vice-governador de Estado. Temos mais uma reunião agendada, salvo engano, para o dia de amanhã. O que ocorreu ontem na comissão de administração pública foi um equívoco, o que obviamente não trará problemas ou prejuízos à continuidade das conversas e negociações entre o governo do Estado e a classe da segurança. Eu peço às deputadas e aos deputados para que caminhem conosco e votem não, para que a gente possa dar continuidade às negociações com a classe junto ao governo do Estado. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Gustavo Valadares. Esta presidência pede atenção ao Parlamento e a esta Assembleia, iniciaremos o processo neste momento de votação. Em votação, o artigo 148 do substitutivo número 1, destacado. Em votação. Bom, agora vamos à votação dos destaques ao projeto 358 de 2023, já aprovado anteriormente. Esses destaques acontecem... Em votação, o artigo... Ah, pois é, o artigo... Houve uma falha no painel eletrônico e por isso o presidente vai repetir a votação, né, a chamada para votação. A presidência vai iniciar o processo de votação do artigo 148 do substitutivo número 1, destacado. Em votação. Agora sim, então, retomada a votação do destaque. O artigo destacado, o artigo para o qual os deputados querem chamar a atenção é o 148 do projeto de lei 358 de 2023. Esse projeto diz que o governo do estado fica autorizado a corrigir em 35,44% a partir do dia 1º de abril os valores das tabelas de vencimento básico das carreiras dos servidores da segurança pública. Eles que estão aqui na galeria do plenário se manifestando neste momento a favor deste artigo. A presidência vai submeter a segunda chamada de votação. Em votação. A votação deste artigo, né, que estabelece aí uma recomposição de perda inflacionária de 35,44% aos servidores da segurança pública estaduais, vai dividindo bastante os parlamentares até o momento, né, muitos votos registrados sim para manutenção do artigo, inclusive por deputados da base de governo que orientou o voto não para a derrubada desse artigo. Vamos conferir em instantes o resultado final. Em defesa do artigo está o fato de ser apenas uma autorização para a executiva o reajuste. Votaram sim 30 senhoras e senhores deputados, votaram não 35 senhoras e senhores deputados, votaram em branco, nenhum deputado, portanto está rejeitado o artigo 148. Votação, em votação, o inciso 4 do artigo 24 do substitutivo número 1 destacado. Para encaminhar com a palavra a deputada Bela Gonçalves. um 1 1 1 Com a palavra, a deputada Bela Gonçalves. Sim. Ah, vou lá em cima, espera aí. Caros colegas deputados, deputadas. O extremismo aqui dentro da casa está tentando destacar um artigo que já fazia parte da lei anterior do governo, ou seja, a estrutura administrativa atual já prevê a proteção dessas populações. O texto que está sendo colocado em votação também prevê a proteção dessas populações. Mas a gente tem aqui um grupo de pessoas que, de forma intolerante, estão buscando retirar da estrutura e do ordenamento do Estado a seguinte proteção pela CEDESI. A proteção, defesa e reparação dos direitos humanos de públicos específicos, entre os quais crianças e adolescentes, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, população LGBT, QI a mais, pessoas com deficiência, mulheres, migrantes, idosos, pessoas ameaçadas de morte, população em situação de rua e outros grupos historicamente discriminados. Veja bem, eu pergunto aqui aos deputados, está errado o governo do Estado colocar na sua estrutura administrativa a defesa de tantos públicos que sofrem violências do Estado brasileiro? Ou será que está errado o destaque que foi feito, não por um bloco, mas por um grupo de deputados aqui, hoje, na Assembleia Legislativa, para tentar atacar as populações? E aí eu queria dizer, né, gente, de forma muito evidente, que o direito da população LGBT, QI a mais, é um direito hoje reconhecido pela Constituição Federal. A LGBTfobia é entendida enquanto um crime, como crime análogo ao racismo no Brasil. A gente vive no país que mais mata pessoas travestis e transexuais do mundo por vários anos consecutivos e, nesse ranking, Minas Gerais é o Estado que, por vários anos, tem sido o terceiro Estado que mais assassina a população LGBTQI a mais. Eu estou segura de que, independente de posições partidárias, posições ideológicas diferentes, aqui não há quem concorde com a violência do que é o crime contra uma pessoa travesti e transexual, que se caracteriza enquanto crime de ódio. É muito difícil ver uma pessoa travesti ou transexual ser morta com um tiro só, com uma facada só. É duro falar isso, mas, em geral, são crimes brutais, crimes que atendem, atentam contra a dignidade da pessoa humana. Além dos crimes que a população travesti e transexuais sofre, a gente está assistindo agora no Brasil o julgamento de um crime terrível que aconteceu no sul do país contra o Lindolfo. Um menino querido que queria se envolver com os movimentos sociais, queria ver um outro mundo e foi assassinado simplesmente pela sua orientação sexual. A gente vê que as pessoas LGBT são ainda excluídas do mercado de trabalho, são excluídas do sistema educacional, muitas vezes são expulsas de casa pela própria família e é por isso que a gente encontra tantas pessoas LGBT que ia mais em situação de rua. E é dever do Estado construir, então, políticas públicas de empregabilidade, segurança pública e inclusão de todas as pessoas, inclusive as pessoas LGBTQIA+, e principalmente também essa população que tem sido tão afetada por uma cultura de ódio, uma cultura que é contrária a todo o amor que a gente quer pregar para a construção de uma sociedade, sabe, uma sociedade melhor, uma sociedade marcada por direitos e não por violências. Eu queria aqui pedir, deputados, deputadas, que votem de acordo com a Constituição Federal, que votem de acordo com os princípios da dignidade da pessoa humana, que vote pelo lado da tolerância, do amor e da diversidade. Atacar pessoas LGBTQIA+, só traz desgosto. Queria agradecer também ao presidente da Comissão de Administração Pública, João Magalhães, que foi firme em manter o texto que o governo também acordou de defesa de todas essas populações. Muito obrigada. Obrigado, deputada Bela Gonçalves. Com a palavra para encaminhar, deputado Caporezzo. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas deputados estaduais. O Manifesto Comunista de Karl Marx começa com uma mentira essencial. Ele fala que toda a história humana é uma história de luta de classes. E, para isso, ele fala que a principal luta que representa a sociedade da época seria a burguesia contra o proletariado. Com o tempo, o capitalismo enriqueceu o proletariado e o proletariado deixou, que é a classe operária, de se sentir seduzido pelo falso discurso da esquerda. Porque a nossa sociedade, ela é uma sociedade colaborativa, não uma sociedade de luta de classes. Então, por uma questão de sobrevivência política, qual foi a nova abordagem da esquerda? É branco contra preto. É mulher contra homem. É gay contra hétero. Eles falam que querem direitos iguais. Então, a gente tem que falar aqui em direitos humanos que abrangem toda a humanidade. Não em começar a falar, não, mas é que para a lésbica é diferente, para o gay é diferente, para o travesti é diferente, para o LGBTQIA+, de A a Z. E vai criando, e vai criando. Ah, não, mas tem que ter cota para eles. Tem que ter todo tipo de vantagem e tratamento diferenciado. Sabe o que vocês querem? A esquerda é criar uma superclasse de privilegiados para estar acima de todas as outras. Essa conversinha de, ai, é uma questão de igualdade. Isso é conversa afiada. Conversa afiada. Nós devemos lutar, sim, pela defesa de todos. E o que eu acho mais interessante, eles falam que, ah, queremos direitos iguais e nós não vamos segregar as pessoas. Aí começam. Se você não vota conosco, logo, você faz parte da sociedade branca, capitalista, opressora, machista, taxista. Então, assim, o que eles querem? É o monopólio da virtude. Se você não vota com eles, logo, você é um inimigo das classes que eles se autoproclamam defensores. Nós defendemos a todos, mas nós não fazemos distinção de pessoas como vocês fazem. E é por isso que irei votar contra essa ideia aqui de LGBT. Sei que daqui a pouco será votado também algo muito mais sério. E eu quero comentar aqui. Será votado aqui no artigo 26. A Secretaria de Estado e Educação vai organizar a educação para garantia de conteúdos curriculares com propostas pedagógicas que contemplem sua diversidade, entre as quais sociais, culturais, políticos, econômicos e de gênero. Eu quero deixar bastante claro aqui um alerta para os meus colegas deputados. Tem gente falando o seguinte, pode votar sem medo. Esse gênero que está no artigo da lei é o gênero humano. Não, é o gênero feminino e masculino. Não se enganem. Não é nada disso. Quando a lei estiver aprovada e algum de nós formos em uma escola pública para fiscalizar a doutrinação ideológica de gênero, sabe o que vai acontecer? O professor vai falar, eu estou ensinando gênero, porque está aqui na lei, gênero. E aí vai passar a ser o que eles interpretam e não o que está escrito. Não vamos cair nesse engodo. A direita vive em Minas Gerais. Obrigado. Obrigado, deputado Caporezo. Com a palavra para encaminhar a votação destacada, deputada, querida amiga Lohana. Bom dia, gente. Bom dia a todos os servidores que estão aqui nessa Assembleia. Nós votamos pela recomposição dos servidores da segurança pública e nós estamos aqui para falar a verdade. A todos vocês que estão indo embora, eu peço que vocês escutem um minuto. Tem deputado aqui nessa casa falando que o artigo 24 é sobre população LGBT. Aí, como vocês não estão com o projeto na mão, eu acho justo e legítimo ler para vocês quais são as proteções específicas da sociedade que vão cair por terra se essa turma ganhar hoje. O artigo 24 fala de proteção e defesa de direitos humanos, do público LGBT, de pessoas com deficiência, de mulheres, de idosos, de crianças, da população em situação de rua. Alguém aqui acha que essas pessoas não devem ser protegidas pela sedese? Sabe por quê, presidente? Não adianta vir aqui sapatear, dar pirueta, falar que defende as crianças e tirar as crianças da sedese, não. Não adianta. Isso aí é hipocrisia. Então, hoje, gente, vamos falar a verdade para o povo. Isso aqui não é sobre LGBT, não. Isso aqui é sobre uma cultura de ódio e de preconceito. É sobre gente que sempre esteve no poder querendo fazer com que as pessoas não tenham garantia de cidadania, de dignidade, inclusive as crianças que vão ter seus direitos retirados, os idosos, as pessoas com deficiência, os migrantes e a população em situação de rua. Alguém aqui acha que esses públicos não merecem proteção específica? Por que é isso que a retirada do artigo 24, no inciso 4, propõe? E o povo está subindo aqui e está falando que é sobre LGBT. Então, vamos falar a verdade. É sobre a população LGBTQIA+, também, mas é sobre as crianças, é sobre os idosos, é sobre a população em situação de rua, e a turma tem que começar a falar a verdade. Se for para a gente falar sobre a população LGBT, não vamos entrar nessa coisa aí de ideologia de gênero, que esse povo deve até sonhar de noite com isso. Vamos falar dos fatos. Minas Gerais é o terceiro estado que mais mata as pessoas LGBTQIA+, no Brasil. Aí você sobe aqui e fala que é a favor da vida. Sou a favor da vida, defendo a vida, sou cristão. Minas Gerais é o estado que mais mata as pessoas LGBTQIA+, o terceiro estado que mais mata do Brasil. O catecismo da Igreja Católica fala, abertamente, aquele livrinho amarelo da Igreja Católica, que a turma fala que é cristão, mas eu não sei se já abriu, o catecismo da Igreja Católica fala abertamente, com todas as letras, contra o preconceito. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e delicadeza. Precadeza. Evitar-se-á, em relação à comunidade LGBTQIA+, qualquer sinal de discriminação. Catecismo da Igreja Católica. E aqui, a gente não se baseia em religião nenhuma para fazer lei, ou não deveria. Mas já que vocês querem se basear, leiam do que vocês estão falando primeiro. Eu sei hoje que tem muitos amigos aqui que estão no bloco do governo, que são mais identificados com a centro-direita, e que, por uma questão de dignidade e de respeito ao ser humano, querem votar com a gente. Eu peço a todos vocês que não tenham medo. Votar a favor da manutenção do texto original é votar pelas crianças, é votar pelos idosos. Eu não estou inventando, não, é isso que está no texto. Então, eu peço a todos vocês que não caiam no que a bancada da extrema-direita conservadora está falando. Porque, se isso for aprovado, Minas Gerais para de ter políticas públicas específicas para esses grupos. E aí não adianta subir aqui e dar pirueta sobre pedofilia, sobre todas essas coisas, não. Ainda mais quem tiver votado para acabar com esse tipo de política pública específica. Então, gente, eu encaminho para que o voto seja sim. Encaminho para os deputados da esquerda, para os deputados da direita, para os deputados de centro. Eu peço que seja uma votação pelos direitos humanos, pela dignidade e pela cidadania que é garantida ao povo mineiro, pela Constituição Federal e pela Constituição do Estado. Muito obrigada, presidente. Obrigado, deputada Lohana. Com a palavra para encaminhar a votação, deputado Coronel Sandro. Sr. Presidente, obrigado. Sem questão regimental, eu gostaria que fosse feita a leitura do texto, do artigo destacado, aliás, do inciso a ser destacado, por gentileza. Sr. Presidente, a leitura do texto... Perdão, deputado. É regimental, eu peço ao primeiro-secretário, Antônio Carlos Arantes, que faça a leitura do artigo. Inciso 4º, a proteção, a defesa e a reparação dos direitos humanos de públicos específicos, entre eles os quais crianças e adolescentes, vésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, população LGBTQIA+. Pessoas com deficiências, mulheres, migrantes, idosos, pessoas ameaçadas de morte, população em situação de rua e outros grupos historicamente discriminados. Obrigado, Sr. Presidente. Bom, eu pedi para que fosse feita a leitura, para que as pessoas entendessem exatamente o que nós estamos debatendo aqui, porque nós vamos fazer um encaminhamento para que esse dispositivo não integre a lei da reforma administrativa. Restabelecendo a verdade para combater o teorema de Pinóquio. Muitos utilizam o teorema de Pinóquio aqui nessa tribuna, e o nosso papel é esclarecer à população a realidade do que acontece aqui nessa casa. Então, esclarecimento número um. Fizemos uma intensa negociação enquanto o projeto tramitava, principalmente na comissão de administração, e havia um acordo em que esse inciso, para agradar todos os lados, ele ficaria assim, a proteção, a defesa e a reparação dos direitos humanos de públicos específicos. Ponto. deixava bem amplo. Quem fosse executar no passado, ou no futuro, desculpe, estaria tranquilo para incluir qualquer público específico que objetivamente estivesse necessitando da reparação ou da assistência. Mas não. Aqui entra a pauta ideológica. Aí incluíram tudo o que já foi lido. Vou repetir. População LGBTQIA+. O A+, aqui, entendam, é o infinito. E o resto, nós não discordamos. Quem não quer proteger criança, quem não quer proteger idosos? O que nós não queremos é positivar matérias, assuntos e temas tão controversos ainda, que querem estabelecer uma ditadura de minorias, quando, na verdade, esse Estado já está repleto de leis que protegem todos os cidadãos mineiros. Então, aqui eu fico a me perguntar por que nenhum deputado que faz a defesa da manutenção desse inciso na lei disse aqui que havia um acordo e que eles concordaram e que agora desfizeram. Então, eu venho aqui não é para fazer discriminação de quem quer que seja, é muito pelo contrário, é para evitar que temas que estabeleçam uma eventual, possível e futura ditadura de uma minoria não venham integrar a legislação brasileira. Nós não queremos que todo o recurso destinado ao que se propõe esse artigo aqui, que, aliás, é maravilhoso, que é proteger as pessoas, que quando estiver um governo de esquerda no poder, que ele canalize tudo para essa minoria para incentivar essa pauta ideológica. Eu não tenho condições de encarar a família mineira, em especial aqueles que depositaram o seu voto em mim para representá-los aqui nesse parlamento, e dizer que eu não lutei contra essa excrescência aqui que estão querendo impor o ordenamento jurídico. E vi, deputado que me antecedeu aqui, falando de catecismo, falando da igreja, deixa eu lembrar, aos que estão esquecidos, o Papa Pio XII excomungou os comunistas. comunistas. Então, vocês não têm moral para falar de igreja católica aqui, não? Comunistas não têm moral para falar de cristianismo e de igreja católica, especificamente da igreja católica, porque um decreto papal do Papa Pio XII excomungou os comunistas que se diziam católicos e ainda se dizem católicos. Vocês, em termos de religião católica, estão excomungados pelo Papa Pio XII. Então, senhor presidente, o meu voto para finalizar é não para que nós não possibilitamos que esse inciso permaneça na legislação que nós aprovamos, da reforma administrativa, que eu votei com muito prazer para apoiar o governo Romeu Zema. Muito obrigado. Obrigado, deputado Coronel Sandro. Com a palavra para encaminhar deputado Bruno Engler. Bom dia, presidente, bom dia aos colegas aqui presentes, a todos aqueles que nos acompanham. Senhor presidente, eu quero aqui, de maneira breve, encaminhar a votação do artigo 24, restabelecendo a verdade, ao contrário de narrativas. Por que é que houve o destaque do inciso 4º do artigo 24? É pelo preconceito? é porque desejamos a violência? É porque queremos que as pessoas morram? Não, não é por nada disso. É porque nós não queremos que aqui em Minas Gerais a gente comece a dividir o nosso povo numa luta que a esquerda sempre tenta fazer de jogar uns contra os outros. Antigamente era o rico contra o pobre, depois virou o negro contra o branco, agora é o gay contra o hétero. No primeiro turno, a gente tinha um acordo, como o coronel Sandro bem pontuou, de que a gente ia falar que era para proteger as pessoas em todos os seus aspectos, uma coisa que englobava todos os grupos. Foi esse o texto que nós votamos no primeiro turno. É só pegar nos registros da Assembleia o que foi votado em primeiro turno. Mas o pessoal da oposição pegou e votou com o texto original. Para quê? Para incluir LGBT, QI, A+, E, Y, X, Jogo da Velha, asterisco, gay, lésico, é bissexual, não sei o que mais. Por quê? Porque eles fazem questão de inserir isso goela abaixo no ordenamento jurídico mineiro. E é por isso que a gente destacou. E é isso que a gente não vai aceitar. Não tem ninguém aqui pregando violência, não tem ninguém aqui querendo violência, que o Estado não proteja as pessoas. O que a gente quer é que o Estado proteja a todos os cidadãos mineiros. A gente não precisa ficar dividindo o cidadão mineiro, porque se alguém sofrer um atentado, uma violência, eu não vou perguntar para a pessoa. Eu tenho certeza que o policial, na hora que ele vai atender uma ocorrência de alguém que foi assaltado, de alguém que foi agredido, ele vai falar, espera aí, deixa eu ver se eu vou te atender. Você é gay, você é hetero? Ah, você é gay, não vou te atender. Ah, você é hetero? Não, não, eu só atendo essa categoria aqui. Não, o Estado está para servir todas as pessoas e para atender todas as pessoas. E eu sei que tem muita gente aqui que está sendo pressionada, está sendo pressionada por líder, por colega, que precisa votar por isso e por aquilo. Eu só quero fazer um lembrete aqui a todos, que eu vou fazer agora no 24 e eu vou fazer também no 26. Não foram os colegas que colocaram vocês aqui dentro. Nenhum dos deputados aqui votou em vocês, eu tenho certeza que todo mundo votou em si mesmo. Eu apertei o 22222, que era o meu número. Nenhum dos senhores contou como eu voto, como eu imagino que não contei com o voto de nenhum dos senhores. A gente precisa dar resposta é para a população. A população está atenta ao que acontece nessa casa e não quer essa pauta ideológica enfiada, goela abaixo no ordenamento jurídico mineiro. Por isso eu faço um apelo aos pares. Vamos dar uma resposta para quem nos colocou aqui? Não vamos abaixar a cabeça para uma pauta ideológica em nome de uma suposta harmonia e votar contra aquilo que a gente acredita. A gente não precisa de mais uma imposição da esquerda na legislação mineira. eu encaminho não ao destaque para que a gente possa estar retirando essa terminologia do texto. Obrigado, deputado Bruno Engler. Com a palavra, primeira vice-presidente dessa casa, deputada Leninha. Aproveito e esclareço ao plenário que a deputada Leninha é a última a encaminhar este destaque. Após isso, passaremos para a votação. Deputada Leninha, com a palavra. Um bom dia, quase boa tarde aos meus amigos parlamentares. às deputadas e deputados, ao público que nos acompanha das galerias, que nos acompanha também de forma remota. É impressionante e lamentável que nesta casa, em pelo século XXI, no ano de 2023, ainda tenhamos que subir nesta tribuna para explicar para alguns parlamentares e a sociedade, de modo geral, que é preciso garantir direitos para as pessoas LGBT do nosso Estado e do nosso país. É impressionante ouvir o que ouvimos aqui, que nenhuma secretaria que tem em sua nomenclatura desenvolvimento social tenha que suprimir essa comunidade que tanto sofre com discriminação em seus lares, em suas famílias, no mundo, no trabalho e na rua. Uma população que, por não se enquadrar no padrão hétero-normativo, sofre todos os tipos de violência e aqui, no nosso país, pasmem, aqui no Brasil, a gente sabe que é o país que mais mata LGBT, sobretudo pessoas trans e travestis. Meus caros amigos, meus caras amigas, deputadas e deputadas, sobretudo os deputados do espectro ideológico conservador, será que não está na hora de nos unirmos em torno de uma política pública que pregue, que pregue, não só pregue o amor e combate a violência, mas que a gente amplie e alargue a política pública de proteção e de garantia de vida para essa população? Não está na hora dessa casa ampliar o debate da política pública e não reduzir na supressão de um texto que o próprio governador está mantendo e os parlamentares da base do governo estão acompanhando esse debate, nós estamos mantendo o texto original de um governo que entende que é preciso sim ter política para essa população, de um governo que sabe que essa população não tem de fato política pública na saúde, na cultura, na geração de emprego e renda. Nós estamos aqui de fato cuidando de não marginalizar e nem criminalizar mais essa população. nós estamos aqui levando o debate que é sério, que é responsável. Lembro que mesmo os países que outrora tinham uma política conservadora, pessoas têm mudado a sua postura e avançado porque entenderam, entendem, que estavam na contramão de todo mundo no que diz respeito a essa população e ao direito dessa população. em Bangladesh foi feito o primeiro prefeito transgênero em 2021. Na sua cidade venceu o seu rival em eleição de novembro para tornar-se prefeito. No Nepal, introduziu pela primeira vez a terceira categoria de gênero em seu censo este ano. Os respondentes têm a opção de escolher outros como gênero do lado de masculino ou feminino. Os Estados Unidos assistiram em 2021 uma restauração dos direitos relacionados à orientação sexual e à identidade de gênero que havia sofrido retrocessos durante o governo Trump. O presidente Joe Biden pôs fim a uma proibição de pessoas transgêneras nas Forças Armadas, reverteu uma política que anteriormente permitia às empresas de saúde negar a cobertura a pessoas gays e transgêneras. Assinou uma ordem executiva prometendo usar a diplomacia americana e a assistência externa dos Estados Unidos para promover e proteger os direitos LGBTI em nível internacional. O Canadá uniu-se a um esforço crescente ao redor do mundo para proibir a chamada terapia de conversão, aprovando o projeto de lei que proíbe formalmente. A prática amplamente desacreditada tem como objetivo mudar a orientação sexual ou identidade de gênero de uma pessoa. O Chile aprovou uma lei histórica. Vários países como a Suíça tornou-se também das últimas nações da Europa Ocidental a aprovar casamento entre pessoas do mesmo sexo com apoio de quase dois terços dos eleitorados de um referendo. Na África manteve a decisão de 2019 que descriminalizou as relações entre pessoas do mesmo sexo. São vários exemplos, minha gente, vários exemplos de que o mundo mudou. nós não estamos na época da Inquisição e nós temos moral para falar sobre esse assunto. Nós temos moral sabe por quê? O Papa Francisco diz, que é o nosso Papa, condenar uma pessoa assim é um pecado. Criminalizar pessoas com tendências homossexuais é uma injustiça. Homossexualidade não é crime. As pessoas já sofrem um processo de descriminalização pela sociedade e o Estado não pode se negar a dar cobertura, proteção a essas pessoas. E o texto que nós queremos votar sim para a manutenção, é muito claro. O governo do Estado quer alargar, mas quer especificar para que a gente não esqueça que essas pessoas também merecem programas, orçamento público e projetos específicos para a sua proteção. E, para finalizar, eu peço aqui e faço um apelo que analisem com profundidade seus próprios lares, seus filhos e filhas, seus netos e netas e os que virão depois. E pensem muito bem antes de dizerem não às pessoas que não se enquadram naquilo que vocês acham que é aceitável do ponto de vista afetivo. Eu estou aqui para representar, para praticar a melhor política e, como aconselho o Papa Francisco, eu espero sinceramente que vocês também o façam. Meu encaminhamento é para a manutenção do texto original e o voto é sim. Obrigado, deputada Leninha. Esta presidência orienta o plenário que nós vamos iniciar a votação do inciso 4 do artigo 24 do substitutivo número 1, destacado. presidência mais uma vez solicita aos deputados a atenção em votação. Os deputados votam neste momento mais um artigo destacado do projeto de lei 358 de 2023 e o governador do Estado. Os deputados que desejarem manter o texto da forma como está votam sim. Os deputados que desejarem retirar do texto esta parte destacada votam não. O artigo 24 trata das competências da CDE da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. O inciso 4 especificamente a que se refere a essa votação destacada traz entre essas competências a proteção de alguns públicos específicos entre eles o LGBTQIA+. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação em votação. Os deputados seguem votando este artigo destacado. Um artigo que se refere à proteção de alguns públicos à defesa, à reparação de direitos humanos de idosos, crianças e entre eles está a população LGBTQIA+. Esse foi o motivo da polêmica. A gente acompanhou aqui a fala dos deputados, os mais conservadores se colocando então contrários a esse artigo, destacando que houve um entendimento sobre essa questão no primeiro turno e nós temos então os deputados de oposição na defesa desse artigo 24 que trata em suma das competências da CEDESA. Votaram sim 39 senhoras e senhores deputados, votaram não 19 senhoras e senhores deputados, votaram em branco nenhum deputado, portanto está aprovado o inciso número 4 do artigo 24. Votação, em votação o inciso 16 do artigo 26 do substitutivo número 1 destacado para encaminhar Cadê a lista, gente? Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Bozo. Senhor presidente, antes do encaminhamento da deputada, eu gostaria aqui neste momento e com muito pesar anunciar aqui o falecimento do ex-deputado federal por seis mandatos, prefeito por quatro mandatos na cidade de Araxá, vereador por dois mandatos, ex-secretário de turismo do Estado, Araceli de Paula, um ícono na política de Minas Gerais, uma grande liderança, sobretudo no Congresso Nacional, trazendo grandes conquistas para Minas Gerais. Faleceu no último dia 17, na segunda-feira, aos seus 82 anos. Então, gostaria de fazer esse registro, manifestar o nosso pesar a todos os seus familiares, seus filhos, netos, aos seus amigos e a todos aqueles que tiveram a oportunidade, Gustavo Santana, seus familiares, tiveram a oportunidade de conviver com a Araceli de Paula por longos anos e, sem dúvida alguma, deixa um legado muito grande, não só para Araxá, para Minas, mas para o Brasil, até porque, que na condição de relator do orçamento na década de 90, ele contribui sobremaneira com Minas e com todos os estados. Então, gostaria de fazer esse registro, caro presidente Itadeu, e pedir aqui, em sua homenagem, um minuto de silêncio também. É regimental, um minuto de silêncio, em homenagem à grande liderança, ex-deputado Araceli. Obrigado. 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 Muito obrigado, presidente. Para encaminhar a votação com a palavra a deputada Beatriz Serqueira. Obrigada, presidente. Mais uma vez. Ainda é bom dia. Bom dia aos colegas parlamentares e a toda a sociedade que acompanha os trabalhos aqui da comissão, da comissão não, gente, do plenário, comissão é porque eu estava agora há pouco na comissão de educação, ciência e tecnologia. Nosso debate agora, e o que eu vim subir a essa tribuna, é para dialogar com os colegas parlamentares para que nós continuemos com esse texto da organização e estrutura do Estado. Vocês vão me permitir, eu vou falar qual é o texto, para que a sociedade que acompanha os nossos trabalhos possa entender o debate que está sendo travado aqui nessa votação, que nós queremos a manutenção do texto como ele está. e quem destacou quer que ele seja retirado da legislação. O artigo 26 da estrutura do Estado, que acabou de ser aprovado aqui pela Assembleia Legislativa, vai tratar da Secretaria de Estado da Educação, vou ler, que tem como competência planejar, dirigir, executar, controlar e avaliar as ações setoriais a cargo do Estado relativas a... São vários incisos e lá no inciso 16, que é o objeto dessa próxima votação nossa, o inciso 16 diz o seguinte, a organização da ação educacional para a garantia de conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos estudantes do campo, indígenas, quilombolas, com propostas pedagógicas que contemplem sua diversidade em todos os aspectos, entre os quais os sociais, culturais, políticos, econômicos, de gênero, de geração e de etnia. O que os colegas parlamentares que querem retirar da Secretaria de Estado da Educação a competência para fazer ações, planejar, dirigir e executar ações setoriais relativas a estudantes do campo, indígenas e quilombolas querem? Por que nós vamos retirar das atribuições de ações da Secretaria de Estado da Educação, uma grande parcela da sociedade? Qual vai ser o nosso próximo passo? Exterminá-las? Invisibilizá-las em outras áreas da sociedade? No dia que nós estamos no mês da celebração do Abril indígena, no dia da luta dos povos indígenas, nós estamos dizendo à sociedade que nós queremos que o governo, através da Secretaria de Estado da Educação, não enxergue, finja que essas pessoas não existam. Estudantes do campo, indígenas e quilombolas, com propostas pedagógicas que vão contemplar quem essas pessoas são, quem suas famílias são, porque essas pessoas têm famílias. eu espero que no debate contrário não venha a discussão da defesa da família, porque é uma discussão de como se essas pessoas não tivessem famílias. Nós elegemos um tipo de família, estudantes do campo não têm famílias, quilombolas não têm família, indígenas não têm família, porque nós vamos discutir o conteúdo todo, nós vamos discutir uma palavra, nós vamos discutir que nós queremos que essas pessoas, com tudo o que elas têm, da sua diversidade social, cultural, política, econômica, de gênero, de geração e de etnia, sejam respeitadas. Então, é difícil explicar a sociedade, é difícil explicar como que a gente tem que gastar uma energia para defender o óbvio, o básico, o direito das pessoas a serem respeitadas como são, com suas tradições, com suas vidas, com seus corpos. Essa lógica da eliminação das pessoas, porque elas não se organizam dentro de um padrão que alguém decidiu que tem que ser esse, é absurda. E nós estamos dando uma mensagem péssima para uma sociedade que está enfrentando, vou finalizar, o debate da violência no ambiente escolar. Em que medida invisibilizar, em que medida ignorar as pessoas e tentar tirá-las do direito de que o Estado organize e as respeite, em que medida isso não está ajudando violência no ambiente escolar? Porque nós queremos que determinados grupos sociais sejam invisibilizados pelo Estado. Então, é grave, eu vim aqui defender o óbvio, então, peço aos colegas a manutenção do texto, que foi o que eu acabei de ler, e, portanto, votando sim, para manter o texto. Obrigada. Presidenta, me permita um último abraço que eu queria ter feito desde ontem, porque, para nós, mulheres, a vida na política é muito difícil. Então, eu quero dizer à deputada Bela o quanto me senti representada pela sua coragem de ter denunciado o assédio sexual ao qual ela foi uma vítima. Sinta-se abraçada por todos nós, todas nós, não é só por nós, mulheres, é por todos, porque a sua coragem empodera que mais mulheres digam não às violências. Então, gratidão, deputada, por tudo, pela sua existência. Tem existências que iluminam os nossos caminhos, a sua existência ilumina muitos caminhos. gratidão. Obrigada, presidente. Obrigada, deputada Beatriz Sequeira. Com a palavra, o deputado Eduardo Azevedo. É impressionante as narrativas, os discursos mágicos, bonitos, que a turma da esquerda tem aqui. A deputada que me antecedeu falou que não consegue explicar a supressão desse texto, mas eu vou explicar para você de forma bem simples. Sabe o que eles querem fazer? Colocar a ideologia de gênero nas escolas, goela abaixo, sem que você perceba. Eu quero perguntar aqui para os deputados que vão votar agora, você que é pai, você que é tio, você quer realmente que o seu filho ou que o seu sobrinho, seja lá quem for da sua família, tenha acesso ao conteúdo da ideologia de gênero dentro das escolas? Isso não foi falado aqui. Não foi falado e eu vou falar aqui agora para vocês, vou mostrar. Vamos lá então? Artigo 26, inciso 16. Preste muita atenção no que isso aqui trata. Sabe por quê? Essa turma, eles nunca vão colocar nitidamente aqui o que eles querem. A organização da ação educacional, preste atenção agora, para a garantia de conteúdos curriculares e metodologias apropriadas. Conteúdos curriculares dentro da escola, dentro da sala de aula, onde o seu filho vai ter acesso à ideologia de gênero. Eu quero perguntar para todos os pais que estão nos acompanhando, para toda a população que assim confiou em nós o seu voto, se você realmente quer que o seu filho tenha acesso à ideologia de gênero. E continua, as reais necessidades e interesses dos estudantes do campo indígenas e criombolas, sem propostas pedagógicas, que contemplam em sua diversidade todos os aspectos, entre os quais os sociais, culturais, políticos, econômicos, e aqui está, de gênero. Ideologia de gênero. Para quem não sabe de forma bem clara o que é ideologia de gênero, a ideologia de gênero é quando uma ideia quer sobrepor a realidade. Vou dar um exemplo para vocês aqui. O carpete desse plenário, ele é vermelho. Mas para a ideologia de gênero, esse carpete pode ser verde. Mas isso não muda a realidade. Sabe por quê? Porque o carpete vai continuar sendo vermelho. Olha um exemplo. Na ideologia de gênero, não tem sexo biológico. E a biologia mostra que existe sexo masculino e feminino. Para a ideologia de gênero, não nasce nem homem nem mulher. Nós somos simplesmente uma mera construção do acaso. E eu pergunto para você, é esse conteúdo curricular que mostra aqui que você quer que o seu filho tenha acesso a ele dentro da escola? Então, eu peço aqui aos demais parlamentares para encaminhar o voto não. Porque quando você pergunta para a sociedade que está lá fora, quando você pergunta para os pais, que são eles que pagam o nosso sarai aqui, eu tenho certeza que os seus filhos não querem, desculpa, que os pais não querem que os seus filhos tenham acesso à ideologia de gênero. Então, encaminho o voto não. Obrigada, deputado. Eduardo Azevedo, com a palavra o deputado Cristiano Silveira. Senhora presidenta, colegas, eu queria aqui encaminhar pela manutenção do texto, encaminhar contrário ao destaque. E eu vou explicar isso sobre dois aspectos, viu, gente? O primeiro é que entendo que o que pudermos fazer para garantir uma política que seja realmente inclusiva, para garantir o respeito, para garantir a solidariedade, para garantir a empatia entre as pessoas, nós devemos fazer. Aqui já foi dito na tribuna sobre os ataques sofridos pelas pessoas LGBT no nosso país. São dados. Ninguém faz a discussão da construção de uma política somente por ser simpático ou não a uma causa. A fundamentação são os próprios números que os dados da segurança pública que comprovam a necessidade de fazermos essa discussão, de fazer esse debate. Veja que nós estamos num momento, doutor Wilson, no nosso país, que amanhã, dia 20, é um dia que tem preocupado a muitos, porque nós estamos vivendo num país que está sob uma cultura de intolerância e de ódio, de extermínio das pessoas que são diferentes. Inclusive, foi passível de um debate aqui nessa casa. Nós temos que saber o que está acontecendo na chamada Deep Web, o que está acontecendo nesse submundo. É possível que grupos neonazis estejam estimulando esse tipo de ataque que tem acontecido nas escolas. Isso é fruto, é resultado de uma cultura de intolerância, de ódio e da falta da empatia com o outro. Essas questões são graves. E o que nós queremos fazer? Um Estado que seja, então, mais acolhedor, mais tolerante, mais simpático, ou aquele que vai continuar prevendo a cultura do extermínio de quem pensa diferente? porque foi isso que a cultura política do nosso país nos últimos anos, pelos principais líderes, implementou aqui. Isso tem efeito, tem resultado. Como dizer que esse ambiente não é um ambiente que contaminou setores que, então, hoje agem dessa forma? Não há preocupação, colegas deputados e deputadas, se a discussão fosse de LGBT, que não é o que está no texto, é de gênero, e a palavra gênero e a legislação federal, ela aparece por várias vezes, inclusive com o trato de homem e de mulher, mas não há dificuldade de fazer um debate, se fosse também na questão LGBT, para aqueles que acham que isso é um ataque à família. Deputado Ricardo, eu sou pai, casado, estou há 26 anos com a minha companheira, 26 anos. Nós começamos a namorar, eu tinha 18, ela tinha 16, estou, Wilson. Eu vou fazer 45 anos. Não sou como alguns políticos que casaram três vezes e são defensoras da família, não. Com a mesma companheira. tenho uma filha de 16 anos, doutor Wilson. Tenho um filho de cinco anos. Eles têm orgulho do debate que eu faço, minha esposa tem, meus filhos têm, acham que é necessário que a gente vive uma sociedade de respeito e tolerância, que a gente ser compreensível com o outro, não quer dizer que, parece que isso, como se fosse uma doença que a gente descontaminaria. Eu fui criado somente pela minha mãe, mulher, com a presença da minha avó, mulheres. Isso não me tornou pessoa com opção sexual diferente. Minha mãe, de baixa escolaridade, mas a pessoa que mais me inspirou na minha caminhada política e são os seus valores que sigo, sempre foi uma grande defensora da tolerância com o diferente, inclusive, com as pessoas de orientação sexual diferente. Não me tornou, isso não me tornou de opção sexual distinta, não me tornou homossexual e não faz com que meus filhos talvez sejam ou não sejam, também se for opção deles, terão o meu amor, o meu respeito. Não se trata disso, esse não é o problema. E, por fim, para falar naquilo, então, que é o que deve orientar o nosso voto, vamos falar de legislação. Nós, como deputados, prometemos aqui respeitar a Constituição, respeitar as leis. Correto? Vamos lá. O que eu quero dizer é que a resolução número 4, de 13 de julho de 2010, define diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. E ela traz no artigo 43, parágrafo 3º, que a missão da unidade escolar, o papel socioeducativo, artístico, cultural, ambiental, as questões de gênero, etnia e diversidade cultural que compõem as ações educativas, a organização e a gestão curricular, que são componentes integrantes do projeto político-pedagógico. fundamentação legal, amigos. É a fundamentação legal que a legislação do Estado, então, ela está seguindo. E poderia aqui continuar também na resolução de 4 de julho em outros aspectos. Mas termino aqui dizendo que o nosso voto é um voto que respeita a legislação que está em vigor no nosso país. Sendo, então, aqueles que prometeram aqui no dia da posse respeitar a Constituição e as leis, devemos dar o voto sim. Obrigada, deputado Cristiano Silveira. Com a palavra, o deputado Coronel Sandro. Obrigado, presidente. Antes de começar a fazer o encaminhamento, eu quero dizer aos colegas deputados que eu só sou o mensageiro, não se atira no mensageiro. Quem excomungou comunista foi o Papa Pio XII, em 1949. Não foi o Coronel Sandro. Eu só trouxe a mensagem. Dito isso, meus caros colegas, o que nós estamos querendo tirar do ordenamento jurídico, da reforma administrativa, é o inciso 21 do artigo, salvo engano, 26. É isso mesmo. Eu quero dizer o seguinte. Eu vou ler aqui o artigo para que muitos que talvez não tenham a exata noção do que nós estamos tratando aqui possam fazer um juízo melhor e votar. A organização da ação educacional para garantia de conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos estudantes de campo, indígenas e quilombolas, com propostas pedagógicas que contemplem sua diversidade em todos os aspectos, entre os quais os sociais, culturais, políticos, econômicos, de gênero, de geração e de etnia. Muito bem. Restabelecendo mais uma vez a verdade contra o teorema de Pinóquio, muito usado aqui nessa tribuna para defender essa excrescência. Nós encaminhamos, propusemos um acordo em torno dessa redação, porque ninguém é contra que minorias sejam beneficiadas sob quaisquer aspectos. Não somos contra isso. Nós somos contra, é a tentativa reiterada que a esquerda faz de, em todos os momentos, tentar incluir no ordenamento jurídico a ideologia de gênero. Alguém pode falar, não tem nada de ideologia de gênero. Tem. Porque é assim que as coisas começam, utilizando-se de estratégias em que colocam pautas que são o interesse de todos ao lado daquelas que só têm o interesse ideológico da esquerda. Então, resta a opção, ou aprovamos tudo ou reprovamos tudo. Para mim, é uma estratégia muito elementar, que eu já conheço, mas talvez outros aqui não a conheçam. E, quando nós tratamos de ideologia de gênero, e aqui, em escolas, nós queremos impedir é que o professor militante chegue para o seu filho ou para a sua filha, que está na terra-idade, primeira infância, segunda infância, pré-adolescência, e diga para ele ou para ela que o sexo dela é irrelevante, porque ela pode escolher, diferente do sexo biológico que ela tem, qual sexo ela vai querer ter, qual gênero ela vai querer ter. Então, quando nós fazemos isso aqui, qualquer palavra chamada aqui gênero nos alerta para que nós entramos em modo de defesa total da família e do que é correto nesse mundo de Minas Gerais. Então, quando vem aqui essa tribuna com essa balela, olha, são contra, eles são contra defender, proteger a minoria. Mentira! Nós somos contra a ideologia de gênero que diz que não há sexo e que sim uma construção social, que o menino não é o menino, que a menina não é a menina. E pior ainda, em sala de aula, o professor militante, que, para mim, esse professor militante, eu o demitiria, aliás, ele nem entraria dentro de uma sala de aula, esse professor militante chegue para as nossas crianças e, utilizando-se da audiência cativa e do poder de influência que um professor tem, porque todos nós fomos alunos aqui, sabemos o quanto que um professor nos influencia para o bem e para o mal, e utilizar-se dessa audiência cativa, do poder que ele tem sobre o aluno, para ficar enfiando o guela abaixo e colocando naquelas cabecinhas ainda terras que precisam de proteção de todos nós, colocando essa imundice chamada ideologia de gênero. Eu vou repetir o que eu disse, imundice. Quem achar que é válido, que voce, eu já disse isso aqui. Para encerrar, viu, seu presidente, vou concluir, mas explique depois, porque essa excrescência, essa imundice, faz parte da estratégia da esquerda de sempre querer inseri-la ou em menor ou maior quantidade ou de uma vez ou parcialmente na legislação. Se isso está na lei e quando o professor fizer isso com o seu filho e nós formos cobrar uma reprimenda a ele, quando ele disser, olha meu rapaz, não, você é uma menina aí, mas você não é menino, você pode escolher, você pode ser mulher, você pode ser não binário, é essa porcariada toda que eles defendem aí, que tem aqui um rol de 52 anos que não vai dar tempo de ler. Então, família mineira, nós estamos votando aqui algo altamente relevante para a proteção das nossas crianças em sala de aula. Então, cobrem dos seus deputados como cobram de mim. E eu encaminho não e repito ideologia de gênero é uma imundice, uma excrescência que contamina as nossas crianças, principalmente em sala de aula. Obrigado, deputado. Não podemos permitir. Obrigado, senhor presidente. Sandro, com a palavra para encaminhar a deputada Macaé Evaristo. Bom dia, bom dia, presidente, adeus, bom dia, deputados, deputadas. esse inciso, ele é muito importante e eu queria começar aqui nesse 19 de abril, dia de luta dos povos indígenas, dando um depoimento sobre o nosso estado de Minas Gerais. Eu sou educadora há muitos anos e há mais de 20 anos eu fui convidada para trabalhar num programa de implantação de escolas indígenas em Minas Gerais. Naquele momento, os municípios com populações indígenas eram aqueles que tinham os menores indicadores educacionais. E até então, que na verdade foi a partir da Constituição de 88, que as populações indígenas garantiram o seu direito a uma educação escolar indígena específica e diferenciada. É no escopo da Constituição de 88 que garante o direito à educação para todos, que nós vamos, de fato, conseguir produzir uma política que alcance as populações do campo, as populações quilombolas e as populações indígenas, com propostas pedagógicas que contemplem suas diversidades. Sim, porque a gente precisa falar de uma escola machacali, por exemplo, pensando e garantindo o seu direito à língua machacali, à sua forma própria de se organizar na comunidade, às suas referências culturais. É muito importante a gente dizer dessas diferenciações e da garantia do direito, porque, sem efetivamente nós não trabalharmos com escolas específicas para o campo, para as comunidades quilombolas, para as populações indígenas, nós não conseguiremos avançar nos indicadores para produzir equidade na educação brasileira. Mas, para falar de equidade na educação, a gente precisa lembrar também dos direitos das pessoas com deficiência, e aqui o deputado Cristiano, que me antecedeu, falou um tanto sobre isso, mas é preciso a gente também dizer das populações LGBTQIA+. E aí, esse artigo especificamente não está dizendo das populações LGBTQIA+, está dizendo da necessidade de trabalhar nas escolas do campo, indígenas, quilombolas, de acordo com as características, respeitando todas as suas diversidades. Mas, para dizer da questão da diversidade de gênero, eu queria levantar aqui alguns dados trazidos por uma pesquisa da ação educativa que foi realizada em 2022, em que 90% da população entrevistada concorda que crianças devem aprender sobre educação sexual e combate à violência contra a mulher. 96% dos entrevistados concordaram que as crianças devem receber informações sobre leis que punem a violência contra a mulher. 91% afirmam que a educação sexual ajuda a criança e o adolescente a se prevenirem contra o abuso sexual. É bom a gente lembrar que o estupro de vulneráveis acomete principalmente crianças e adolescentes até 13 anos de idade. E é sim papel da escola orientar os nossos estudantes para que eles saibam se defender. 93% concordam que as escolas precisam ensinar meninos e meninas a dividirem as tarefas de casa. E uma outra questão que eu acho que a gente não pode desconsiderar. Quando nós olhamos os indicadores educacionais, nós vemos que a população travesti e transexual é a que menos tem acesso à educação, porque muitas vezes é expulsa da escola, vítima de chacota, de nome escrito em banheiro, carteira, parede, várias formas de assédio que acabam por excluí-las do direito educacional. E, por fim, eu quero dizer que o STF também se manifestou sobre esse tema, dizendo que discutir gênero não é uma imposição a uma orientação sexual, é contribuir para a desnaturalização das desigualdades entre homens e mulheres e na construção de uma cultura sem violência e ódio contra as minorias. Excrescência é discurso de ódio que incita grupos na Deep Web a agir com intolerância e produzir violência no interior das nossas escolas. Esse artigo trata do direito dos povos indígenas, das comunidades e populações do campo e quilombolas a uma educação diferenciada, do direito à educação. Por isso, eu peço a manutenção do texto. Obrigado, deputada Macaé, com a palavra para encaminhar o deputado Bruno Engler e já oriento o plenário que o deputado Bruno Engler é o último inscrito para encaminhamentos após o deputado. Nós iniciaremos as votações. Com a palavra o deputado Bruno Engler. Boa tarde, presidente, boa tarde aos colegas presentes aqui em plenário, boa tarde aos colegas almoçando na cantina que eu sei que a televisão está ligada, então estão ouvindo também. Pessoal, eu vim aqui alertar como já fiz em outra oportunidade do perigo que a gente pode estar votando na Assembleia. É muito fácil vir aqui com o discurso bonito e dizer que é uma pauta tranquila da diversidade, das minorias, disso, daquilo. Vamos ao que de fato está escrito. No inciso 16, fala que a atribuição da Secretaria de Estado de Educação, ou seja, nas nossas escolas de Minas Gerais, a organização da ação educacional para a garantia de conteúdos curriculares e metodologias apropriadas às reais necessidades e interesses dos estudantes do campo, indígenas, quilombolas, com propostas pedagógicas que contemplam sua diversidade em todos os aspectos, entre os quais os sociais, culturais, políticos, econômicos, de gênero, de geração e de etnia. Ah, mas é só uma palavrinha. Por que vocês estão implicando com essa palavra? Porque quando a esquerda trata de diversidade de gênero, você sabe o que quer dizer na prática? É levar para dentro da escola, é ensinar para as nossas crianças que homem não nasce homem, que mulher não nasce mulher, que gênero é construção social, que menino pode usar vestido, pode usar maquiagem, porque os estereótipos de gênero são opressores. É isso que está sendo proposto e ensinado dentro de sala de aula, na pasta da Secretaria da Educação. Este é, sem sombra de dúvidas, o artigo mais grave da reforma administrativa, mais grave, inclusive, que o 24, porque o 24, você consegue ainda tentar justificar, dizer que é só uma proteção ampla das minorias, mas como é que você justifica introduzir ideologia de gênero no âmbito da Secretaria de Educação, introduzir ideologia de gênero no âmbito da escola. Ora, eu sei que tem muito deputado aqui que está sendo pressionado por colega, por líder, mas eu quero lembrar a todos que nós já tratamos matéria semelhante nesse plenário. Muitos de vocês estavam aqui no último mandato, alguns estão chegando agora, mas vocês lembram quando a gente votou o projeto do deputado André Quintão, que trazia essa questão de identidade de gênero, de expressão de gênero, que todo mundo votou tranquilo, achando que ninguém sabia o que estava acontecendo dentro da Assembleia, e depois o que isso virou? Porque a população se atentou e a população cobrou. A população mineira não aceita ideologia de gênero, a população mineira não quer ideologia de gênero nas nossas escolas. E aí eu pergunto a você que vai votar para manter isso no texto, a você que não vai votar, que vai se ausentar, que vai embora, como é que você chega lá na base e olha para o eleitor que é pai, que é mãe, que vai te cobrar, uai, por que você votou para ter ideologia de gênero na escola do meu filho? Você fala, ah, mas eu precisava atender o líder, ah, mas eu precisava atender fulano, ah, mas eu precisava atender ciclano. O nosso compromisso é com quem nos colocou aqui e a população está atenta ao que acontece nessa Assembleia e a população não aceita ideologia de gênero. Ah, mas é o texto inteiro, vocês querem suprimir o artigo inteiro de Estado. Sabe por quê que o que está sendo proposto é suprimir o artigo inteiro? Porque nós fizemos uma proposta para suprimir apenas a expressão de gênero. Isso foi apresentado desde lá da comissão no primeiro turno, foi apresentado aqui em plenário no primeiro turno, foi apresentado na comissão em segundo turno, hora nenhuma a esquerda aceitou. Então eles não estão preocupados com o resto do artigo, eles querem de fato a tal da diversidade de gênero, que é um jeito bonitinho de dizer que vai ensinar ideologia de gênero para criancinha na escola. Vamos ser responsáveis com o povo de Minas Gerais, vamos ser responsáveis com a família mineira, sim, com as crianças de Minas Gerais, com os pais e mães e não vamos permitir esse absurdo. O encaminhamento é não, não a ideologia de gênero na Secretaria de Educação, não a ideologia de gênero nas escolas mineiras. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Bruno Engler. Essa presidência solicita a atenção das deputadas e deputados, pois iremos iniciar o processo de votação. Em votação, o inciso 16 do artigo 26 do substitutivo número 1 destacado. Em votação. Agora os deputados votam mais um inciso destacado, é o 16 do artigo 26 do substitutivo... do substitutivo número 1 ao projeto de lei 358 de 2023, que já foi aprovado anteriormente. Bom, esse inciso traz uma discussão muito parecida com o artigo destacado anteriormente. Ele traz uma organização de ação educativa para conteúdos, para garantia de conteúdos curriculares e metodologias apropriadas a estudantes do campo indígenas e quilombolas. A presidência vai proceder à segunda chamada de votação. Em votação. Mas a grande polêmica com relação a esse inciso é o complemento do texto. São propostas pedagógicas que contemplem sua diversidade em todos os aspectos. Entre eles, os sociais, os políticos, os econômicos, culturais, de etnia e de gênero. É isso que causou o embate entre alguns deputados conservadores e deputados de oposição. Nós pudemos acompanhar anteriormente. Eles ocuparam a tribuna, então, na defesa e no encaminhamento da votação contrária a esse inciso, então, que trata deste trecho. votaram sim 37 senhoras e senhores deputados, votaram não 22 senhoras e senhores deputados, não houve voto em branco, portanto, está aprovado o inciso 16 do artigo 26, discussão em segundo turno do projeto de lei número 415, 2023, da mesa da Assembleia, que fixa o subsídio do governador, do vice-governador, dos secretários de Estado e dos secretários adjuntos de Estado no termo do inciso 21 do artigo 61 da Constituição. A mesa da Assembleia opina pela aprovação do projeto na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão o projeto, para discutir com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Com a retirada do deputado Sargento Rodrigues, com a palavra para discutir o deputado Leleco Pimentel. Ô, Leleco, oficial também, Leleco. O deputado é um deputado no mês de 22. Deixe o deputado eAlme a sua provoca além da água de 2001. E assim? Galera, O deputado Alec pediu a retirada do seu nome para discussão. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão para encaminhar com a palavra o deputado Sargento Rodrigues. Senhor presidente, senhores deputados, deputada Lohana, apenas só para trazer aqui os dados, o governo, quando solicitou que esse projeto fosse enviado à casa, eu quero deixar claro aqui o seguinte, eu não tenho nada contra a reposição da inflação do governo. Nunca tive. E eu quero deixar-se consignado. O período que o governo alega que a inflação é de 2007 a 2022, segundo a Comissão de Fiscalização Financeira Orçamentária, a inflação é da ordem de 147%. O que elevaria o salário do governador de R$ 10.500 a R$ 26.000. De uma única vez, nós já teríamos esse resultado. É isso que nós estamos votando. Só que o governo pediu uma proposta com aumento real de 151%, ou seja, 147% da inflação de 2015 a 2022, mais 151%, o que nós tivemos, 298% o total. Eu não vou demorar, presidente, sabe por quê? Eu só fiz questão de fazer esse encaminhamento dizendo o seguinte, agora há pouco eu pedi aos colegas deputados e deputadas que nos auxiliassem na aprovação de uma emenda autorizativa, autorizativa, que autorizava o Poder Executivo a fazer uma recomposição de 35,44%. Mas 35 deputados e deputadas disseram não. 30 disseram sim, 35 não. E desses 35 que disseram não, vão dizer sim ao governador agora, em 298% de reajuste. Os senhores deputados e as senhoras deputadas devem lembrar que as votações na nossa Casa são nominais. As votações são nominais. E o nome e a posição de cada deputado e cada voto são registradas e documentadas. E eu vou provar que uma parte é incoerente do conjunto de deputados e deputadas. Por que o governador pode ter 298% de reajuste ao passo que o deputado não quis autorizar ele fazer uma recomposição de 35%? Então, o deputado e a deputada estão dizendo assim, que não, o governador pode. Governador, ótimo. Para um soldado da Polícia Militar, que tem um salário líquido em torno de 4 mil reais, esse não pode. 3,800, esse não pode. Um investigador, um escrivão, um policial penal, um agente sócio-educativo, um servidor administrativo que ganha muito menos, esse não pode ter uma reposição da inflação. Esse, o deputado e a deputada não teve a coragem de autorizar, mas agora votará numa velocidade enorme para aumentar o salário do governador em 298. Eu peço à assessoria da mesa que me forneça aqui o projeto de resolução da mesa, 415, e eu vou ler aqui para os senhores que, a partir do dia 1º de abril, os senhores e as senhoras estarão votando uma bagatela, uma simples bagatela que vai elevar o salário. Os subsídios mensais do governador serão fixados os seguintes valores, 37.600 reais a partir do dia 1º de abril. Então, Vitória e Júnior, V. Exª que votou conosco, também ajudando a autorizar, o governador a fazer a reposição, o deputado não quis votar, 35 deputados e deputadas não votaram. Agora, como é que você explica que você não votou uma autorização de 35,44 para os servidores da segurança pública, que estão lá, que viveu uma pandemia, um sol com chuva, carregando vacina, lá em Brumadinho, no meio da lama, mais de um ano, como foi o caso dos bombeiros, a polícia penal, sócio-educativo, lidando com os presos e com a medida de internação durante toda a pandemia, sem ter a sua inflação. E aí, colegas deputados e deputadas, a partir do dia 1º de abril, você concede uma apagatela pequena de 260% de uma única vez. Uma única vez, 260%. E não teve a coragem de votar uma emenda autorizando o governador a fazer uma reposição apenas da inflação. se a inflação de 2007, que é o período alegado pelo governo, que não tem reposição, a 2022, é da ordem 147%, como é que você tem coragem de chegar aqui e votar de uma vez só um aumento real de 151%? Falta coragem? Falta coragem para atender o servidor. Tem coragem de sobra para beneficiar o governo? Eu converso muito com alguns colegas deputados aqui, deputadas, pela experiência que a gente tem. Alguns me procuram, conversam comigo. E eu vou trazer isso aqui de público, talvez para os que estão chegando. governo precisa de vocês todos os dias aqui na Assembleia. Ah, mas se eu votar aqui agora, o governo fica com raiva de mim. O governo está ameaçando. Governo precisa de vocês todos os dias. Ah, mas eu votei contra o governo e o governo ficou bravinho comigo. Não se preocupe. Na outra semana, a braveza dele passa, e ele vai pedir vocês para votar nas comissões e no plenário. É assim que funciona o dia a dia da Assembleia. Mas a minha preocupação no encaminhamento dessa matéria é apenas a incoerência. A minha preocupação é apenas a incoerência. De um lado, eu tenho coragem de votar não para atender o pedido do governo numa emenda autorizativa que vai atender os servidores da segurança pública. Esse mesmo servidor que os 35 deputados e deputadas votaram contra que vão atender vocês na ponta da linha. Quem vai atender vocês na hora que vocês se chamarem são eles que estão no dia a dia. São eles que executam a política pública. É eles que chegam com a viatura para te atender. É eles que estão dentro da delegacia para te atender. É eles que estão no sistema prisional para te atender. É eles que estão lá no bombeiro dia e noite. E aí você vem aqui e diz não. Aí quando chega o projeto do governo, não, agora é o salário do governador, né, gente? Aí é diferente. Aí eu dou 298%. Então a minha preocupação é só essa. É a incoerência daqueles que diz não para quem está pedindo a reposição da inflação e diz sim para um aumento real do governador de 151% e os seus secretários. Meu voto é não, presidente. Obrigado, deputado Sargento Rodrigues. com a palavra para encaminhar deputado Ricardo Campos. Antes do deputado Ricardo falar nos termos do artigo 21 do regimento interno, a presidência prorroga esta reunião até as 13h59. Excelentíssimo, senhor presidente, excelentíssimas senhoras deputadas, senhores deputados, uma boa tarde. Uma boa tarde a todos que nos acompanham aqui nas galerias e também nos acompanham pela TV Assembleia e pelas mídias sociais do nosso mandato e desta casa. Eu venho aqui, assim como nosso amigo, nosso colega deputado Sargento Rodrigues, manifestar também a esta casa uma insatisfação com o que tem ocorrido com o IDENE. O IDENE, além de ter sido preterido pelo governo do Estado para ocupar uma sala de trabalho na Secretaria de Estado e Desenvolvimento Social, nós vimos aqui uma distorção tamanha com as políticas de desenvolvimento socioeconômico para o norte de Minas, para o Jaquitionha, para o Mucuri. Apresentamos uma emenda para que o IDENE, na pior das hipóteses, pudesse vir a ser um braço executor das políticas do governo do Estado através da SEGOV. Juntamente com os deputados da bancada do norte, capitaneados pelo nosso líder Gil Pereira, pela Leninha, pelo Oscar, pelo deputado Arlen, nós propusemos de novo que o IDENE fosse um órgão operacional para executar políticas da região ali pela SEGOV. Mas o governo e esses padres aqui na casa nem sequer quiseram discutir. Aí, o que isso tem a ver com o salário do governador? Tem tudo a ver. Nós não podemos aceitar que um reajuste inflacionário que poderia ser na casa dos cento e poucos por cento, o que eu até acho justo. Eu acredito que o bom gestor tem que ser bem remunerado mesmo, o bom trabalhador tem que ser valorizado, mas aí não pode ser só para os amigos do rei. Então, nós somos contra esse aumento salarial que passa da casa dos 250% para o governador, para o seu secretariado, porque não chega a quem cumpre a política efetiva na ponta. Os servidores do IDENE e lá não são muitos servidores efetivos, não. 59 servidores valorosos, técnicos e analistas de desenvolvimento social, a maioria com nível superior, com mestrado, com doutorado, e que não ganham sequer dois salários mínimos. Nós temos analistas de desenvolvimento social e desenvolvimento econômico no IDENE, deputado Amacaé, que o salário deles inicia com R$ 2.100, e graças a uma gratificação de auxílio de transporte e refeição implantada ainda na minha época de diretor do IDENE, eles têm um subsídio de R$ 1.100 para alimentação e transporte, mas que computam como salário, o que é um absurdo. Então, nós vemos aí um órgão sendo deteriorado e, para piorar, vemos aqui a casa aprovar um salário para o governador, para o vice, para os secretários acima da inflação dos últimos 10 anos ou 15, como tem colocado, e nem sequer discutir aqui a remuneração de servidores tão valorosos como o do IDENE. Nós temos lá, lá na CEPLAG, tramita uma proposta deixada por nós de uma reforma estrutural daquele órgão, mas estrutural do ponto de vista de cargos e salários também. porque o IDENE, ele sempre foi o braço executor de políticas, não é de combate à pobreza e enfrentamento à seca, não, é de promoção e desenvolvimento da região norte e nordeste de Minas Gerais. Quem é que não sabe a efetividade de uma barraginha, de uma cisterna de captação de água de chuva, é porque não tem noção do que é a pobreza. Então, o enfrentamento à seca e o apoio aos arranjos produtivos, o apoio, deputado Liss, aos agricultores familiares que desenvolvem seu trabalho e a sua geração de emprego e renda com a fábrica de polpa de frutas, com a fabriqueta de farinha ou com a casa do mel, é a garantia de emprego e renda daquele povo, daquele grotão. E o IDEN proporciona esse apoio, o IDEN promove essa política, mas o que nós vimos aqui é que realmente o Estado não está preocupado com quem mais precisa, não está preocupado com a equidade. Sabemos que cumprir o piso da educação, o piso nacional da educação, ele é mais que urgente, o tripé constitucional da saúde, da segurança, da educação, eles são de fundamental garantia terem realmente seus salários valorizados por acordo com seus pisos. Mas nós temos servidores valorosos na CEDESI, no social, no sistema carcerário e o pessoal do IDEN, que não tem aumento salarial, não tem reajuste há mais de 15 anos. O máximo que conseguimos fazer foi implementar na folha deles um auxílio de transporte e refeição, que não é salário. Isso porque naquele período o Estado tinha problemas com o STF, com o regime de irregularidade fiscal à época e não podia dar reajuste. E aí, nós não podemos aqui, deputados, trabalhar somente o interesse do governo naquilo que é bom para ele. O IDEN é um órgão que, mesmo não sendo acatado do nosso pedido de ter empoderamento, de ir para a Segove para executar políticas públicas, porque o presidente Lula, ele é republicano, vai voltar o Lúcio para todos, vai voltar as barraginhas, vai voltar as cisternas, cadê o IDEN para executar os programas. Então, o nosso pedido aqui é de consideração dos deputados, que esse reajuste proposto pelo governador, que ele seja de acordo com as perdas inflacionárias do período e não com quase 300%, como está propondo aí. e que nós possamos, aqueles que vão lá no norte de Minas e no Jequitinhon e pedir voto, falar que defende a região, que vai promover a equidade e a melhoria da qualidade de vida do povo, que pense nas políticas públicas para o IDEN e também para a Fundação Caio Martins e nessa questão do salário dos servidores do IDEN. eu trago aqui o meu repúdio, a minha consideração com esses servidores valorosos que há 15 anos não têm tido reajuste. Então, deputados e deputadas, eu trago aqui o nosso voto não a esse reajuste arbitrário proposto pelo governo do Estado. Tenho dito. Obrigado, deputado Ricardo Campos, com a palavra para encaminhar a deputada Lohana. Boa tarde, gente. Vamos voltar um pouquinho à história e o tempo só para a gente se lembrar o que é o Partido Novo. E aí eu falo isso sem se respeitar de forma alguma pessoalmente, doutor Maurício, Zé La Viola, companheiros queridos e respeitados aqui dentro. Mas o Partido Novo entrou na política dizendo não ao fundo partidário. Hoje, eles são favoráveis ao uso do lucro do fundo partidário no fundo em que eles investiram o dinheiro. O Partido Novo entrou na política falando que era contra aquela política da Dilma de anos atrás, dos campeões nacionais, em que se escolhiam setores da economia que deveria ter investimento porque teoricamente seriam motores da economia. Nós da esquerda nunca falamos que somos contra esse tipo de coisa. Existem sim setores estratégicos. mas o Partido Novo dizia que a economia deveria monitorar e liderar esse processo e que não cabia ao poder público fazer esse tipo de escolha. Apesar disso, hoje, como governador, o Zema faz a defesa de que o setor das locadoras de veículos é um setor estratégico. Tem falas dele dizendo e defendendo os empregos que esse setor gera. e ele protocola aqui na casa a lei Salim Matar que pode dar nas previsões mais otimistas 600 milhões de renúncia fiscal para o Estado até as mais pessimistas 1 bilhão de renúncia fiscal para o Estado. O Partido Novo que falava que tinha que cumprir decisão judicial, que criticava lá atrás quando governos da esquerda não cumpriam. Mas o Partido Novo hoje tem um plano de cargos e salários do Serviço Estadual de Meio Ambiente, o SISEMA, do Sistema Estadual de Meio Ambiente homologado na Justiça e ele não paga. Ele não paga aquilo que os servidores do Meio Ambiente ganharam na Justiça o direito de receberem. Ele não paga o PIS da Educação apesar de nós termos o Fundeb aumentando ano a ano até 2026 isso está em lei não é a Lohana que está falando para custear esse recurso. Ele não paga o PIS da Enfermagem mas ontem o Lula deu o pontapé para resolver essa situação anunciando o recurso para pagar o PIS da Enfermagem. Então por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente precisa se lembrar de onde as coisas vêm. O Partido Novo surge como uma grande novidade como algo muito espetacular como uma nova política um jeito diferente de fazer as coisas mas hoje o SEMA está totalmente equiparado a qualquer companheiro do Centrão a qualquer um que está disposto a negociar o que for preciso para se manter no poder porque o bichinho do poder picou ele. E aí presidente a gente tem essa narrativa mentirosa que depois que eu assumi como deputada eu percebi eu falo isso especialmente para os colegas do Bloco Democracia e Luta que estão aqui que a gente precisa desmentir sabe Betão Bela Macaé Marquinhos Leleco todo mundo Betinho Lucas todo mundo está aqui o povo de Minas não sabe não sabe mesmo que o SEMA está com o Estado mais endividado do que quando ele pegou é nossa obrigação levar essa informação para o povo quando o SEMA assumiu a dívida que tinha crescido no período do governo Pimentel tinha sido cerca de 30 bilhões o que tinha aumentado no final do mandato do Pimentel já derrotado o Pimentel conseguiu como eliminar no STF para parar de pagar a dívida com a União e aí a dívida hoje nas contas menos otimistas chega a mais de 170 bilhões e aí o SEMA chega no fim do ano anunciando o superávit do Estado falando que o Estado está com dinheiro em caixa por que eu estou falando tudo isso porque o pilar central do partido novo e do governador Romeu SEMA é a mentira o pilar central que sustenta essa turma é a mentira é por isso que para ele a Secretaria de Comunicação é tão importante para continuar fazendo marketing mentiroso e enganando os mineiros a dívida cresceu para você que está em casa assistindo a gente você já deve ter ficado devendo cartão de crédito eu já fiquei e eu acredito que outras pessoas já ficaram vamos supor que você está devendo um valor no cartão de crédito você não está dando conta de colocar nenhuma carne na sua mesa aí você fala assim vou parar de pagar você para de pagar seu dinheiro sobra para você voltar a fazer parmegiana para você voltar a fazer churrasco para você voltar a ter comida boa em casa mas os juros estão lá correndo e a dívida está só crescendo é isso que o Zema está fazendo só que ele está fazendo em meu nome em seu nome em nome de todos os mineiros enquanto isso fica na rádio falando que colocou o estado nos trilhos vai no Bom Dia Minas e fala que tem obra em hospital que não tem um pedreiro lá por que eu estou dizendo tudo isso? se a mentira é o pilar que sustenta esse governo não dá para a gente observando esses números escandalosos da situação fiscal do estado aprovar que hoje um aumento real de mais de 150% do salário do governador gente o sargento Rodrigues falou aqui não concordo com o sargento num monte de pauta mas ele está certo na fala dele se for para corrigir inflação é 147% de aumento o que o Zema está querendo é aumento real sabe o aumento real que te dá poder de compra que te garante crescer que a gente fica brigando porque o Lula finalmente voltou com isso para o trabalhador pois é o Zema vai ter um aumento real de 150% e aí colegas deputados eu queria perguntar para vocês com que moral vocês vão chegar na cidade de vocês para defender regime de recuperação fiscal para falar que o governador não tem dinheiro para pagar o piso de educação para falar que precisa ajudar o governador a colocar as contas em dia com que moral vocês vão fazer isso então gente se nós sabemos que a mentira é o pilar que sustenta o governador Romeu Zema e é o pilar que sustenta o partido novo se nós sabemos que é absurdo dar 150% de aumento real de lucro de dinheiro a mais para o governador Romeu Zema se nós sabemos que Minas Gerais não está nos trilhos muito pelo contrário está devendo mais do que já deveu em qualquer momento e que o governador só está amparado por uma liminar que é um instrumento jurídico tão fraco e tão precário que pode cair a qualquer momento não dá para hoje a gente votar um negócio desse e aqui não há uma deputada hipócrita eu sei muito bem que um governador ganhar 10 mil está abaixo está muito baixo mesmo 10 mil é um salário alto quando a gente compara com o salário mínimo mas o que não dá é para o governador querer argumentar como se fosse só uma recomposição para ter aumento real enquanto nós temos o Estado mais endividado do que já esteve em qualquer período enquanto ele propõe uma renúncia fiscal que pode chegar a um bilhão para os companheiros que doam para a campanha dele enquanto daqui a alguns meses ele propõe um regime que vai acabar com o serviço público na segurança na educação no meio ambiente na saúde na cultura e em todas as áreas que são obrigação do governo de Minas eu sei que quase todo mundo aqui já está com o voto mais ou menos combinado com seus líderes e com o governo mas eu peço que vocês repensem porque daqui a uns dias vocês que estão na base do governo vão ter que subir aqui para defender regime de recuperação fiscal o governo vai pedir para vocês fazerem isso com que moral que vocês vão fazer tendo votado aumento real para o governador de 150% eu acho que cabe a gente se perguntar como que nós queremos que o nosso nome fique na história eu não quero que o meu nome fique como alguém que passa pano para um mentiroso presidente muito obrigada pela exceção da palavra obrigado deputada lojana o microfone do doutor maurice está desligado não escutei do doutor maurice perdão pela ordem seu presidente pela ordem a palavra do doutor maurice a nossa deputada amiga lojana citou meu nome eu estou na obrigação de contestar a fala dela ela chamou o partido novo de mentiroso governo somente e nós mentimos isso não é verdade o partido da seriedade da honestidade é o partido novo nós não usamos fundão eleitoral foram seis bilhões usados por todos os deputados menos eu ganhei a eleição sou o deputado gastei do meu bolso então não usei fundão eleitoral e o fundo partidário é usado apenas os rendimentos do fundo partidário e o que o governador Zeme está pedindo é o reequilíbrio de preços de valores de salários então são aumentos que precisa ser readequados desde 2007 sem nenhum aumento de salário eles estão o salário do governador do secretariado está totalmente defasado então eu acho que o aumento do governador para 37 mil descontando imposto de renda vai sair em torno de 29 mil reais eu acho muito pouco para um governador de estado então não é só a readequação de salários é um reequilíbrio de preços de salários mesmo porque todo o aumento de secretariado e de governador não ultrapassa um milhão de reais diferentemente de outras classes até da segurança que eu acho que precisa ter aumento mas não tão alto porque desestruturaria a economia do estado então é isso agradeço ao presidente é isso que eu gostaria de falar muito obrigado obrigado doutor Maurício para encaminhar a votação deputado Leleco Pimentel senhor presidente deputado Tadeu Leite e toda a mesa desta vigésima legislatura nós fizemos questão de nos pronunciarmos diante da votação do segundo turno do projeto de lei 397 de 2023 também perdão da lei número 415 de 2023 que fixa o subsídio do governador do vice governador dos secretários de estado dos secretários adjuntos de estado no termo do inciso 21 do artigo 61 da constituição do estado antes de mais nada é importante deputada Lohana eu cito o nome de vossa excelência para fazer justiça não há nada mais hipócrita do que um partido levantar-se como arauto da ética diante de um debate da envergadura que tem esta assembleia de dizer que não utiliza recurso do fundo eleitoral apontar o dedo para as pessoas diante do fingimento desse governador que ao mesmo tempo que não só utiliza dinheiro das mineradoras da FIENG das empresas que mantêm sustentam o seu governo para apontar o dedo para os deputados e dizer que não utiliza do fundo eleitoral ora quem é financiado pelo sistema tem bilhões a mais escusos como nós deputada Beatriz viemos denunciando que as mineradoras determinaram quem era prefeito determinaram quem era o vereador assim como determinaram em Minas Gerais a reeleição do governador e neste caso sublinha-se que as mineradoras além de investir na campanha do governador puderam destinar as riquezas diante do crime que cometeram matando pessoas em Mariana em Brumadinho para que esta reeleição fosse garantida e pasmem mais de 130 municípios deputado Raul Belém ainda não acessaram os recursos do crime de Brumadinho ora vir apontar o dedo para aqueles que lutam contra o coronalismo contra o mandonismo para dizer que agora o governador a aumentar o seu salário ele está fazendo um bem quando ele nunca teve transparência mentiu para o povo quando disse que não precisava do salário mentiu quando foi reeleito e mente agora quando diz que não fez uma proposta de aumento real do seu salário como está sendo denunciado aqui mas há uma diferença deputado Cristiano presidente do partido dos trabalhadores a hipocrisia dessa chamada extrema direita é para barganhar com o próprio estado para barganhar com o governador para ver onde é que eles ganham mais nessa deforma administrativa porque não se trata de discordar do subsídio do governador porque se eu sei que é justo o salário do deputado para desempenhar sua função e não fazer dessa assembleia bico nós também não seremos contrários ao aumento de salário para aqueles que trabalham isso isso marca a diferença entre o que defende a esquerda e o que defende a hipocrisia dessa extrema direita que quer ficar tomando tempo com ideologia de gênero que é uma nomenclatura dada às palhaçadas e bobiças que carregam na sua cabeça a nossa definição por subir aqui na tribuna e dizer que embora vamos votar do mesmo jeito contra esse aumento hipócrita do salário do governador Zema é para dizer que nós não concordamos com a falta de respeito com os servidores públicos estaduais ou quer que eu diga novamente o acantilena que a deputada Beatriz vem trazendo há anos Zema não paga o piso salarial dos professores Zema não respeita os servidores então é hipócrita quem vota em aumento de salário desse governador porque ele mesmo utiliza a máquina do estado para beneficiar aqueles que só tem lucro porque lucram sobre os ombros dos trabalhadores e se não houvesse trabalhador no estado talvez o estado mínimo que ele tanto apregoa já tivesse chegado ao fim eu até diria que a reforma administrativa que Zema traz para esta assembleia ela é um engodo ela não consegue nem consenso na direita na extrema direita e até no centro o que nós assistimos aqui foi uma máquina pesada daquele que só faz política por trás das câmeras para poder beneficiar os seus apaniguados apadrinhados que hoje representados pela FIENG continuam a comandar o estado de Minas Gerais é claro que nós estamos encaminhando contra este aumento do subsídio do governador de estado para que esta hipocrisia essa máscara de bom moço de lavador de louça daquele que se misturou com a própria mentira que conta de si e em si mesmado criou uma figura jocosa de alguém que é simples quando na verdade cada lugar que desce é um negócio que faz para aumentar a sua rede de lojas de postos e de empréstimos aos que são mais necessitados da nossa sociedade a rede ZEMA a localiza as mineradoras este é o verdadeiro ato descrito dentro desta reforma administrativa é por isso que nós dizemos em alto e bom som ZEMA é de matar ZEMA é de matar com dois t's e repito ZEMA é de matar quem quer se suicidar com ZEMA vote com ele obrigado deputado Lelé com a palavra para encaminhar deputado Duarte Bixi muito bem senhor presidente senhoras e senhores deputados eu quero aqui ser muito rápido e não citando o nome de nenhum daqueles ou daquelas que me antecederam mas dizer que o nosso governador Romeu Zema ele tem tido dos mineiros uma confiança muito grande expressada numa eleição que vence no primeiro turno e tenho visto que parte da oposição o vigia de onoturnamente até mesmo os post são vigiados e eu tenho visto aqui esses comentários e talvez que essa vigilância constante é que tem feito muito mal para as pessoas que o veem e não concorda com aquela simplicidade aquela capacidade o seu jeito diferente de ser então o governador Romeu Zema ele inveja muita gente ele não se prepara para poder falar ele usa o uniforme do governo de Minas com aqui o emblema do estado eu viajei com ele por muitos lugares nos últimos quatro anos e quantas vezes ele desce na cidade e vai entregar o seu subsídio no Mapai quantas vezes eu tenho certeza que por quem ele é o homem que ele é robusto no trabalho preparado para a vida um homem humilde certamente ele não necessita desse recurso para viver eu tenho certeza agora eu acho que hipocrisia é quando a gente comenta do outro e não olha no nosso umbigo aí eu acho que é uma hipocrisia muito grande comparar quem é um deputado e quem é um governador o que é que se paga aqui o que é que se paga lá o que é que se paga em Brasília é demagogia olha o governo de Minas ficou há mais de 20 anos sem nenhuma recomposição e dizer que esse gesto que a casa está fazendo tem que expandir para todos os servidores ora chegaram aqui alguns ex-prefeitos para compor essa casa assim como eu aqui tem Arantes outros ex-prefeitos que tiveram oportunidade de administrar que não viveram somente nos discursos do legislativo eu fui vereador e o compromisso é outro no legislativo a gente mais fala e o executivo mais executa aqui a casa do debate as pessoas que tiveram oportunidade de ser pelo menos um mês do executivo sabem que a sua responsabilidade é medir a água com o fubá o peso da economia para você tomar as decisões acertadas e o governador tem sido muito correto muito coerente ele é o campeão de CPI só no mandato passado foram duas e cada uma que abria se comprovava cabalmente que é um homem que veio para fazer de forma correta não sou líder de governo não sou líder do meu bloco mas me sinto incomodado me sinto entristecido ao ver uma injustiça acontecer injustiça porque nós estamos aqui cada um viemos de uma região de uma cidade pedimos votos e agimos politicamente de uma forma diferente que diga que os senhores e as senhoras já me viram gravar um vídeo com o olho estatalado gritando e xingando e falando alto eu sou o parlamentar que cuido do meu povo da minha base com a força do meu trabalho e a minha coragem eu sou desse parlamentar dificilmente eu ganho voto no microfone eu ganho na ação dificilmente vocês irão me ver aqui exaltado extremista brigando xingando não concordando mas hoje nesse momento eu me senti aqui responsável por vir aqui não estou fazendo defesa de líder de governo repito aqui estou cumprindo o meu papel o PSD hoje é o principal partido da base aliada é o maior que compõe o bloco liderado pelo Carlos Soares nosso deputado que comanda o partido então eu acho que sentado como eu estava ficar calado diante das falas eu acho que não nos convém e eu venho aqui fazer um papel de homem de honra de justiça ao governador Romeu Zema vocês acham que o povo de Minas não sabe quem ele é que tem dúvida quanto ao comportamento se assim o fosse ele não estaria hoje sendo citado em todo o Brasil como pré-candidato à presidência da república e forte as pesquisas indicam não é eu que quero não é os mineiros não é o povo do Brasil que vê nele a simplicidade o trabalho é um homem correto que trabalha muito então ele está se construindo e isso incomoda eu vi deputado falar que na cidade não chegou um tijolo mas ele não manda tijolo ele manda o dinheiro o prefeito passado não teve essa situação do governador antes dele que estava sendo saqueado nos seus próprios nas próprias transferências e o Zema pagou todos os prefeitos todos se não foi tijolo o dinheiro chegou se não foi tijolo a obra chegou o prefeito escolheu o que ele quis fazer governador não manda tijolo para cidade nenhuma na minha eu não acho um tijolo que ele mandou porque não vai tijolo para minha cidade vai recurso e o governo de Minas está tão equilibrado que as nossas emendas foram aumentadas novo projeto para aumentar e isso para ser pago então eu quero só aqui presidente para encerrar o governador Romeu Zema não merece algumas das críticas pessoais quanto a pessoa dele que foi feita mas nós agimos de forma diferente cada um faz a sua política de uma forma mas eu sempre prezo pela verdade e pela justiça muito obrigado presidente obrigado deputado Duarte Bechico a palavra para encaminhar deputada Beatriz Serqueira gente acho que agora já é boa tarde eu quero assim como no primeiro turno trazer o meu posicionamento que eu votarei contrário ao aumento porque aumento não é só reposição de inflação do salário do governador do vice-governador dos secretários e dos secretários adjuntos acho que de todas as discussões que foram feitas tem frase de efeito não estou fazendo fala para vídeo de internet quero conversar não só com os colegas mas acho que conversar com a população que é quem nos coloca aqui nos dá esse importante instrumento que é o mandato parlamentar primeiro nosso grande problema que eu acredito deputado Duarte Bechir que fez uso da palavra agora é a incoerência de um governo de um grupo político que foi eleito no discurso da não política e passa a utilizar os instrumentos da velha e tradicional política como o partido novo e o atual grupo que ocupa a cidade administrativa como eles chegaram ao poder combatendo a política dizendo que os políticos são todos iguais e era necessário um não político para que consertasse aquilo que os políticos faziam não deram conta ou faziam de errado estou errada gente? não é isso permanentemente que a gente escutou durante todo o primeiro mandato? a desqualificação das estatais porque o que é público não presta então era o próprio governo que desqualificava permanentemente a CEMIG e a COPASA sem investir na sua gestão ou na sua infraestrutura para melhor atender a população era do governo que vinha a frase que deputado ficava sentado na cadeira enquanto ele trabalhava na desqualificação do parlamento mineiro como um lugar que deve ser negado porque ele não tem importância ou não tem relevância para a sociedade porque o governo é que tem não era o governo que falava que não andava de avião e é um dos campeões de viagens aéreas o problema não é andar o problema que nós estamos diante é de um grande marketing político essa é a contradição de um governo que faz dancinha nas redes sociais de um governo que faz vou lavar minha própria louça vou coar meu próprio cafezinho vou no banco receber meu próprio salário dando a ideia da negação da política do homem comum que fala errado que tem um sotaque não sabe o que é funete troca uma palavra ou outra e então portanto é esse homem comum então você tem aí uma grande questão de marketing é um grande marketing de fato o governo tem essa habilidade do marketing de tentar dizer a população de algo que ele não é porque eu não sei como é que o debate do fundo eleitoral foi parar aqui trazido pelo partido novo mas de fato o partido novo não precisa de fundo eleitoral porque ele tem o financiamento dos grandes grupos econômicos do estado que depois tem o retorno nos benefícios e isenções fiscais quem é que está pagando a conta da localiza ter as isenções fiscais que tem da localiza fazer um grande negócio desde as isenções até a revenda dos seus carros e por que a gente não consegue alterar essa ordem de coisas é o troco é o troco na política então a questão é a incoerência de um governo que foi eleito no debate do não político eleito a gente via a gente via selfies do governo pegando estrada de carro e cinco segundos depois selfie no avião indo para o mesmo endereço então nós estamos diante de um governo que é muito muito incoerente entre o seu discurso e a sua prática ele doava o salário não foi isso o bom mineiro que fala que fala como uma pessoa do interior que doa o seu próprio salário doa o seu próprio salário por que que precisa aumentar de 10 mil e 500 para 41 mil reais ele não precisa do salário ele não precisa do salário da política para viver por que que nós estamos votando esse aumento para o governador por que que a gente só está incomodado com o congelamento salarial desde 2007 do salário do governador e dos seus secretários o congelamento do salário dos profissionais da área de ciência e tecnologia também congelado desde 2007 não nos incomoda quando vamos tratar sobre isso quando terá uma discussão séria do governo sobre as questões salariais do funcionalismo a professora comestrado recebe pouco mais de 3 mil reais nós não quer dizer quando ela conseguir receber pelo mestrado que vocês sabem que ela só recebe pelo mestrado 20, 25 anos depois que começa a trabalhar no estado vocês sabem que a carreira da rede estadual é assim a gente não vai conversar sobre mecanismos que fazem com que essa professora seja valorizada e fique na rede estadual ou os professores da educação da carreira da educação superior que ganham um pouquinho tem um POPEC para pedir que os professores universitários ganhem o piso salarial da educação básica autoria da deputada Leninha tal é o grau de precarização do salário dos profissionais então esse debate sobre salário do governador expõe a incoerência e é por isso a nossa discussão expõe a falta do momento adequado quem no Brasil tem mais de 40% só de aumento real a hipocrisia está nesse debate que para os servidores estaduais é uma luta tremenda para uma simples recomposição de inflação governador fora da lei não cumpre a lei do piso não cumpre a constituição estadual e vai ao tribunal contra a legislação do piso tem uma portaria desde janeiro sobre piso salarial o governo fala nada sobre 14,95% mas 300% de aumento para ele parcelado de três vezes é algo coerente possível tanto é que nós estamos no segundo turno da votação então há muita incoerência entre o discurso e a prática entre o discurso do não político e a prática da tradicional política vamos tomar cuidado porque muitas vezes o governo Zema desqualificou esse lugar aqui o parlamento para ele ele desrespeitou o parlamento muitas e muitas vezes na negação da política meu voto é não ao aumento de 300% do governador como eu disse sem vincular nenhuma votação anterior é não porque quando eu saio daqui cada um de nós presta contas da sua atuação parlamentar eu não consigo encontrar uma professora vou mudar meu exemplo eu não consigo encontrar uma auxiliar de serviço da educação básica cuja situação é de uma remuneração inferior ao salário mínimo a gente cobra não tem resposta de nada mas 300% para o governador seria algo justo é inadequado o momento desse debate é inoportuno o momento de um aumento de 10.500 reais para 41 mil reais quem consegue explicar a sociedade mineira que é justo o governador sair de 10.500 a 41 mil reais se tem que recompor a inflação manda para cá todo ano a recomposição da inflação do salário do governador do salário dos servidores cumprir piso salarial da educação cumprir piso salarial da enfermagem cumprir negociação com a segurança pública cumprir a constituição federal pagando no mínimo salário mínimo de vencimento básico porque nem isso Minas Gerais cumpre nós não temos sequer uma mesa gente de negociação aberta com funcionalismo os sindicatos do funcionalismo não sabem aonde recorrer para iniciar uma discussão para que Minas Gerais pare de pagar vencimento salário bruto salário remuneração inferior a salário mínimo piso da educação de fato o deputado Leleco tem razão a gente faz um debate enorme aqui e fica sem respostas eu vou descer aqui falei do piso vou ficar sem respostas janeiro foi o reajuste de 14.95% tem mais dinheiro do Fundeb teve aumento de recursos do Fundeb em relação a 2022 mas a gente não consegue respostas efetivas então meu posicionamento é pelo voto contrário ao aumento do salário do governador e alertando para essa grande incoerência de dizer do bom moço é o bom moço que lava a própria louça com o próprio café faz o debate do não político mas está se valendo da tradicional política seja no aumento do próprio salário seja colocando o Estado a serviço de grupos econômicos que ele representa aí quem tem grupos econômicos como as grandes mineradoras como aliado estratégico não vai precisar de fundo eleitoral para que vai precisar de fundo eleitoral? se tem o grande poder econômico financiando todas as suas ações para que vai precisar de fundo eleitoral? se tem estruturas importantes fazendo contratações sem licitação que foi a investigação no caso da gestão da CEMIG dos 34 contratos investigados sem licitação por convalidação contratos inclusive de bilhões que foi o caso da IBM então é uma outra forma de fazer a política mas colocando a estrutura do Estado a serviço do grupo econômico que o representa então o meu encaminhamento é pelo voto não presidente obrigado deputada Beatriz Serqueira com a palavra para encaminhar professor Clayton boa tarde a todos a todas boa tarde senhor presidente deputados e deputadas aqueles que estão nos acompanhando pelos canais de comunicação da Assembleia estão presentes também aqui nas galerias a todos os servidores dessa casa eu me recordo de uma frase de um grande pensador francês talvez o maior especialista na área das relações exteriores em toda a história Tyler quando ele disse o seguinte que quando a guilhotina corta a cabeça de girondinos e jacobinos o que sobra é uma opção bonapartista vou repetir quando a guilhotina ela corta a cabeça de girondinos e jacobinos o que sobra no final é uma opção bonapartista explico a frase dele a crítica do Tyler Han se referia ao pós-revolução francesa quando começou a ocorrer a criminalização da política dos políticos e dos partidos políticos foi o que a gente viveu aqui na legislatura passada e foi o que a gente viveu também com a ascensão dos chamados outsiders aqueles que vieram do meio empresarial para dizer que iriam utilizar-se da sua competência habilidade experiência em gestão privada para fazer gestão pública exatamente o que fez o governador e o seu partido e ele tem feito só que de lá para cá deputados e deputadas o discurso como muito bem disse a deputada Beatriz Serqueira acabou sofrendo um processo de mudanças mas ao mesmo tempo sobrou para nós uma opção bonapartista quando eu chamo opção bonapartista eu me refiro a maneira um tanto quanto autoritária autárquica de se tratar esse parlamento e ao mesmo tempo de se trazer a essa casa algumas matérias alguns temas que estão sendo aqui na expressão mais popular literalmente tratorados nós acabamos de aprovar uma reforma administrativa que apesar de tentarmos fazer o enfrentamento sei que a deputada Bela gostaria de ter esgotado e não houve tempo hábil a temática do meio ambiente como na cultura nós gostaríamos de ter tido respostas mais contundentes e respostas mais técnicas acerca do que vai ser feito com a empresa mineira de comunicação como gostaríamos também de ter tido tempo até para entender do ponto de vista econômico financeiro como que vai ficar essa reforma em termos de economia para o Estado já que deveria ser esse um tema muito caro e aí chegamos a essa tarde na votação desse PL que no mínimo pelo momento em que nós estamos pela atual conjuntura é imoral antiético eu não tenho deputados e deputadas a mínima capacidade de votar em um volumoso aumento concedido a uma casta de privilegiados enquanto nós somos um dos seis Estados que não consegue ou não quer ou não deseja honrar o piso da educação eu não consigo olhar para os meus amigos e amigas que um dia eu estive no mesmo espaço de convivência que a sala dos professores para dizer para eles que eu votei nesse aumento que eu considero abusivo do ponto de vista moral eu estou dizendo do ponto de vista moral o impacto disso para os cofres do Estado a gente sabe que é mínimo mas eu não consigo entender que essa mesma casa agora pela manhã reprova um projeto autorizativo do deputado Sargento Rodrigues na verdade uma emenda do deputado Sargento Rodrigues ao PL 358 que de certa forma reestabelecia ali ou reparava um erro cometido com as forças de segurança que é a sua recomposição das perdas salariais e não consigo também votar nesse aumento diante do salário ganho pelos profissionais de saúde que estão espalhados pelas diversas unidades de saúde do Estado de um Estado que não consegue cumprir o mínimo constitucional da saúde e consequentemente não consegue honrar um salário digno para aqueles que estiveram à frente do momento mais crítico e mais drástico dos últimos anos da história da humanidade que foi o enfrentamento a essa pandemia e aí sobe aqui a deputada Lohana faz um questionamento muito interessante pertinente em relação ao comportamento do partido novo e de como que esse discurso se tornou o discurso mais velho e aí vem o deputado do partido para questionar a deputada e dizendo o seguinte não nós abrimos mão de fundo eleitoral gente vamos parar com a hipocrisia ou a gente precisa resgatar algumas coisas simples aqui ou vamos fazer uma breve consulta presidente vamos perguntar a secretaria da fazenda agora quais são as empresas em Minas que possuem regime especial de isenção tributária vamos recordar aqui que um determinado um determinado grupo aqui do estado que possui uma rede de farmácias possui quatro regimes especiais só quatro o que não justifica ou quais são as empresas que financiaram a campanha do atual governador e do governo e se essas mesmas empresas possuem também isenções fiscais e tributárias no âmbito da secretaria da fazenda aí é fácil dizer que abre mão de fundo eleitoral aí é fácil dizer que político A político B partido A partido C usa mão aliás usa desse atributo que foi aprovado pelo congresso nacional decidido inclusive pela classe política no Brasil que o fundo eleitoral ele viria para exatamente tentar coibir uma prática que sempre foi ilícita no país mas que se tornou viciosa que era a questão do caixa dos governadores então a gente precisa parar com a hipocrisia a hipocrisia inclusive de nos recordarmos aqui presidente e demais parlamentares de que pouca gente toca no assunto de que há uma licitação em curso para se comprar artigos de luxo em jantares que serão oferecidos pela cúpula do governo dentro dessa licitação inclusive a presença ali de algo que talvez vá chamar atenção daqui aos dias porque ao invés de vermos o governador lavando o prato com um pouquinho de manga a gente vai ver o governador lavando o prato de camarão verger camarão verger então deputada Leninha presidente é preciso a gente colocar as coisas no seu devido lugar criminalizaram a política criminalizaram a classe política e hoje se tornaram os verdadeiros paladinos da velha política o mais do mesmo ou como eu tenho dito de forma exaustiva como diria Cazuza um museu de grandes novidades assim se tornou o partido novo no Brasil e sobretudo em Minas Gerais voto não a esse aumento obrigado obrigado deputado professor Cleiton com a palavra para encaminhar deputado Eduardo Azevedo o que a gente mais precisa ter no discurso dentro da vida pública chama-se coerência coerência eu sempre venho afirmar e vou afirmar novamente que eu sou contra todo e qualquer tipo de aumento já votei contra aumento de assessor dentro da Câmara Municipal vou votar contra esse aumento porque eu acho que não é necessário esse aumento todas as vezes que chegar aqui salário de política poder aumentar eu voto contra inclusive o meu só que o que a gente tem que ter na vida pública chama-se coerência a turma da esquerda veio aqui e destilou o veneno contra o governador só que eu quero perguntar para eles aonde eles estavam justamente nessas questões governo gasta 196 mil em imóveis para Lula e Janja outra governo Lula gastou 22 bilhões com TVs mais uma e não para por aí ministros de Lula vão custar 2 bilhões em 4 anos para você que vai pagar e para poder finalizar onde vocês estavam que tanto falaram do aumento do Zema aqui quando o Lula aumentou o salário dos ministros do STF então eu volto a afirmar eu sou contra qualquer tipo de aumento voto contra encaminho voto contra o aumento do salário que governou porque eu não sou a favor mas o que a gente tem que ter aqui é coerência sabe por quê? que essa turma chega aqui fala, fala, fala mas a mesma coisa está sendo feita lá em cima e eles não falam nada deputado obrigado deputado Eduardo com a palavra para encaminhar deputado Gustavo Santana abrindo mão então com a palavra para encaminhar deputado Cristiano Silveira essa presidência orienta os nobres parlamentares quem porventura quiser fazer encaminhamentos registrem-se pelo sistema da Orsileges presidente antes de entrar no encaminhamento aqui eu só queria dizer que coerência é importante mesmo concordo temos que ter coerência há parlamentares que fazem questionamentos a respeito de compras hoje do atual governo mas apoiaram um presidente que gastou cartão corporativo com motocicletas com lanche para amigos beleza para primeira dama é o governo do que nós tivemos das próteses peniana no exército da cerveja Heineken da picanha então olha leite condensado não é isso gente então coerência vamos falar de coerência o governo gastão que bateu recorde de gastos cartão corporativo é o governo da joia é o governo que tentou trazer joias como presente aqui para para o Brasil então vamos sair dessa e vamos voltar para a discussão aqui na casa coerência então é a gente dizer para o governador que ele precisa adotar para ele o que ele entendeu que era suficiente e justo para o servidor isso é coerência coerência a gente dizer para o governador olha se bastou para o servidor uma recomposição de pouco mais de 10% seria razoável já que ele mesmo diz que tem que liderar pelo exemplo que ele adotasse isso para si próprio lidera pelo exemplo não se trata somente do impacto financeiro se trata mais do simbolismo de dizer para o servidor não consigo dar mais do que 10% mas para mim mesmo para os nossos secretários nós consideramos que é justo 300% essa que é a questão porque olha nós não estamos falando daquilo que o governador poderia adotar para ele que ele disse que era suficiente para o servidor nós não estamos falando de um reajuste que seria então como regra e referência a recomposição da inflação no período não se trata disso se trata de 300% num estado que ele mesmo tem dito que está quebrado que temos que adotar regime de recuperação fiscal regime de recuperação fiscal que congela aumento de servidores por nove anos que impede convênios que estabelece teto de gasto que tem que vender estatal tudo isso é argumento para falar da situação econômica de Minas Gerais mas por outro lado o recado que ele manda é que não há problema não vê problema não vê problema financeiro dos cofres do caixa do estado em aceitar 300% eu já falei isso aqui minha opinião acho que nós deveríamos rejeitar essa proposta rejeitar esse projeto e o governador a gente reabrir a discussão com o governador para pensar um outro parâmetro um outro patamar que seja razoável razoável nós aqui parlamentares quem aqui já estava na legislatura passada vai lembrar do que eu vou dizer e quem aqui está é importante que saiba nunca faltou da Assembleia Legislativa a defesa a solidariedade o trabalho pela valorização adequada a valorização correta a valorização possível aos servidores do estado o governador sempre jogando contra sempre contra hoje nós vemos aqui o movimento olha a segurança tentou aqui um projeto uma lei autorizativa que não impõe o governador nada uma lei apenas autorizativa para discutir o reajuste da segurança o que foi proposto pela segurança aos colegas que são novos é importante que saibam é o mesmo patamar a mesma referência o mesmo percentual do acordo que o governador havia feito com eles no mandato passado o governador sentou com a segurança estava lavrado em ata fez o acordo dos 36% e ele descumpriu o acordo a segurança traz de novo essa pauta aqui em referência o que o governador havia dito lá atrás que era possível e que nós votamos nós iniciamos a votação aqui portanto eu fiquei muito à vontade de votar a emenda apresentada porque ela nada mais é do que aquilo que foi pactuado lá atrás que nós participamos e vejam vocês a base do governador votou contra a emenda votou contra mas não vê problema em os 300% aí eu quero aqui chamar os colegas parlamentares que são da base da segurança para essa reflexão aos colegas que aqui fizeram defesa que se manifestaram há uma reflexão já que não tiveram a solidariedade do governo para votar a emenda que lhes interessava faltou esta solidariedade que retribui o gesto agora dizendo olha nós também não temos como votar isso e vai ter todo o apoio do bloco da oposição então presidente eu encerro aqui não vou me delongar que eu já fiz essa discussão aqui há muito tempo é isso estamos falando de coerência o governador Romeu Zema que é generoso com os amigos empresários que dá benefício fiscal de bilhões a empresários amigos doadores de campanha o governador Romeu Zema que acha que para si é justo 300% é o mesmo que para o conjunto de servidores de Minas Gerais disse que não teria como dar mais do que 10% ainda que a inflação acumulada fosse na ordem de mais de 30% obrigado presidente obrigado deputado Cristiano Silveira com a palavra necessidade para encaminhar a deputada Bela Gonçalves gente não sei vocês mas eu estou sentindo um cheiro de hipocrisia hoje nesse governo do estado de Minas Gerais que está muito forte queria só reiterar as falas importantes que foram feitas aqui pelos meus colegas com algumas memórias queria ler aqui algumas manchetes de jornal uma manchete do jornal Tempo em 20 de setembro de 2020 Previdência Zema diz que servidores de Minas Gerais estão vivendo na ilha da fantasia de acordo com o governador de acordo com o governador o funcionalismo público do estado está numa situação melhor do que 90% da população já que os servidores tem direito a estabilidade estabilidade para ele é ilha da fantasia Betão agora outras manchetes que chamam atenção inclusive uma que foi tirada do ar essa aqui foi publicada depois tirada do ar depois recolocada do R7 fala gestão Zema prevê gastar 4,4 milhões em eventos com buffet de alto padrão com camarão e filé governo já executou 2,4 milhões do contrato que também inclui gastos com estrutura mobiliária e equipamentos eletrônicos outra Zema contrata táxi aéreo por 1,9 milhões após vender o avião por 2,2 milhões é fácil né a gente vende o avião por 2 milhões preço de banana e depois contrata por 2 milhões praticamente por ano as aeronaves para continuarem voando e aí lembrar que Zema faz um voo a cada 3 dias com a aeronave oficial do governo de Minas em 2021 durante a campanha de 2018 a promessa do então candidato era de não usar aeronaves no governo para viajar em muitas viagens levou acompanhantes que não são autoridades públicas para especialistas e isso pode configurar improbidade administrativa essa foi a reportagem de 30 de nove de 2021 do G1 hipocrisia enfim a hipocrisia servidores públicos trabalhadores vivem na ilha da fantasia pessoas pobres extremamente pobres não podem receber o auxílio porque senão vão gastar no boteco segundo ele agora ele fazer bufês de alto luxo voar de avião e aumentar em 300% o próprio salário é coerente deve ser eu que estou errada obrigada em caminho voto não obrigado deputada Bela Gonçalves para encaminhar deputado Alencar senhor presidente eu vou abrir mão da minha fala mas quero deixar bem claro que esse projeto acaba com a farra com a farra dos secretários do Getom acabou esse negócio agora senhor presidente e isso que essa casa tem que lembrar obrigado deputado Alencar a presidência vai iniciar a votação do projeto de lei número 415 de 2023 da mesa da Assembleia em votação o projeto está em votação no plenário da Assembleia neste momento o projeto de lei número 415 de 2023 da mesa da Assembleia esse projeto reajusta o salário do governador do vice dos secretários de estado e também dos secretários adjuntos a justificativa do projeto é adequar as remunerações às perdas inflacionárias do período de 2007 para cá o aumento será escalonado e concedido durante o período de 2023 a 2025 a partir de 1º de abril deste ano os novos valores de remuneração serão de R$ 37.589 para o governador a presidência vai proceder a segunda chamada de votação em votação este valor tem como referência o que é pago ao desembargador os secretários de estado passarão a receber R$ 31.238 tendo como base o subsídio fixado para deputado estadual o vice-governador passará a receber R$ 33.830 e os secretários adjuntos de estado R$ 28.114 tendo como base 90% do que é pago ao governador e aos secretários de estado os próximos reajustes ocorrerão em fevereiro de 2024 e fevereiro do ano de 2025 votaram sim 39 senhoras e senhores deputados votaram não 18 senhoras e senhores deputados não houve voto em branco portanto está aprovado se a presidência pede para que registre o voto deputado Roberto Andrade da deputada Beatriz Serqueira voto não deputado Raul Belém Leleco Pimentel voto não Leleco Pimentel não professor Wendel voto sim professor Wendel sim deputado Deione Pinheiro sim deputada Marli sim presidente declaração de voto Dorgal Andrada sim portanto está aprovado o projeto declaração de voto presidente votaram sim 39 nós já declaramos voto portanto está aprovado o projeto declaração de voto deputada Lohana registro meu voto sim deputado Leandro só queria fazer justiça em relação aos advogados do governo porque tem gente aqui que não parece que é deputado é advogado do governo a gente tem a seguinte situação gente que fala que é contra o uso de máquina pública que é contra o aumento de salário mas o irmão vivia pendurado na motoca do Bolsonaro por Minas Gerais inteira gastando dinheiro público gastando dinheiro público para fazer motossiata só lá em Divinópolis mais de 50 mil reais e aí é contra gasto de dinheiro público à toa e outra coisa presidente sustento o que eu disse sobre o partido da mentira porque dizer que não usa fundo eleitoral mas usa o lucro do dinheiro do fundo como que esse povo ia usar lucro de dinheiro de fundo se o fundo não existisse então a gente precisa falar a verdade sobre essa situação se não tem dinheiro para o servidor público não deveria ter dinheiro para governador ter aumento real de 150% depois os deputados vão defender regime de recuperação fiscal aqui e se é contra gasto de dinheiro público com salário com máquina pública não deveria bater palma para o irmão que viveu pendurado na motoca do presidente e gastou dinheiro público com motossiata e pré-campanha paga pela população obrigada presidente obrigada deputada Lohana a presidência esclarece ao plenário que nós temos mais três deputados fazendo declaração de voto mas em três minutos essa presidência vai ter que encerrar esta reunião e abrir a reunião ordinária das 14 horas então enquanto enquanto temos tempo com a palavra deputado coronel Sandro para declaração de voto eu vou registrar votos sim ao do deputado Charles Santos abriu mão deputado Bruno Engler tem a palavra para a declaração de voto obrigado senhor presidente antes da declaração de voto ao longo aqui da nossa votação eu ouvi em pelo menos duas oportunidades em tom jocoso em tom de piada que a gente deveria fazer um minuto de silêncio em memória do Papa Pio XII realmente tem muito tempo que o Papa Pio XII partiu mas eu acho justa homenagem porque para mim o Santo Padre não é piada então eu peço um minuto de silêncio sim em memória ao Papa Pio XII que se comungou os comunistas declaração de voto deputado Eduardo vamos um minuto de silêncio presidente um minuto de silêncio regimental um minuto de silêncio o deputado pedido do Bruno Engler o Papa Pio XII do escondido o Papa Pio XII O microfone do deputado Bruno Engler. Obrigado, senhor presidente. Queria só complementar, teve gente aqui já dizendo que foi chacota. Chacota é ficar fazendo piadinha fora do microfone, dizer que é para pedir um minuto de silêncio. Fazer homenagem para o Papa, seja o atual ou seja antigo, é um sinal de desrespeito. Desrespeito é ficar fazendo piadinha com a memória do santo padre. Agora, só mais uma questão que eu queria colocar, senhor presidente, eu sei que só tem um minuto, eu vou ser breve. O que acontece? Esse mundo não gira não, não é, presidente? Ele capota. Eu queria aqui trazer uma memória e eu faço questão de falar o nome do deputado para que ele tenha o direito de resposta através do artigo 64. No dia 20 de janeiro deste ano, eu me surpreendi a abrir o jornal O Tempo e ler uma declaração do colega Arlen Santiago de que eu estava traindo a direita ou direita Minas e me aliando ao PT por declarar apoio à vossa excelência. Inclusive, o tempo provou que eu estava certo porque o governo apoiou a vossa excelência e vossa excelência tem feito um brilhante trabalho na condição dessa casa. Agora, eu queria aqui fazer uma indagação. Hoje, o deputado que dizia que eu estava aliado com o PT, que eu enganei os bolsonaristas, que eu tive mais de 600 mil votos na enganação, votou ideologia de gênero. Será que é assim que o deputado quer me ensinar a ser bolsonarista? Então, eu retorno aqui à declaração. Infelizmente, tem muitos deputados que pedem o voto dos cristãos, pedem o voto da família, pedem o voto dos bolsonaristas, aí vem aqui nessa casa e vota ideologia de gênero. Obrigado, deputado Bruno Engler. Por favor, registrar o voto sim do deputado Wilson Batista ao PL 415. Eu peço desculpas ao deputado Arlen, deputado Eduardo e deputado Cristiano, que eu vou ser obrigado a encerrar essa sessão e logo mais a gente abre e vossas excelências terão, obviamente, a palavra. A presidência, favor, registrar o voto sim da deputada delegada Sheila. E o delegado também voto sim. A presidência, delegado Cristiano também. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e deputados para a ordinária de logo mais às 14 horas com a ordem do dia já publicada e para a reunião extraordinária também de hoje às 18 horas nos termos do edical de convocação. Levanta-se a reunião. Cadê a outra?